Paz e Luz Muita paz, muita luz no teu caminho Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Eu te abençoo Em nome de Jesus Amém O segredo da vitória Está em Jesus E no nosso comportamento A parte de Deus E a nossa parte Está no controle emocional Também As emoções são estímulos Que temos Para agir Para determinadas coisas Para rir, para trabalhar No momento que Nós não conseguimos administrar Mais as nossas emoções Então Problemas poderão surgir Como doenças Psicosomáticas Esquizofrenias Doenças emocionais Traumas Porque A emoção Se tornou uma doença Administre as suas emoções Para você ser um vencedor A vida é uma estrada de terra Cheia de buracos E temos que manter sempre um equilíbrio Na velocidade que estamos andando Para não perdermos o controle E olha que Muitas coisas no mundo Tentam nos tirar Do controle Nos tirar Do estímulo Ou causar Estímulos errados Ou seja Emoções erradas Ódio Iras Facções Peleja Dissensões Que são os frutos da carne No livro de Galatas Capítulo 5 Demonstra esse fruto da carne Seriam emoções Super erradas Que é produzida pela própria carne Que tem que ser administrada Exemplo para você entender O que eu estou falando Uma pessoa Que tem um ódio De um namorado Ela teve um namorado E esse namorado Fez muita coisa ruim E então Essa pessoa tem um ódio E ela não controla esse ódio Ela não Não consegue Prender esse ódio Esse ódio é como se fosse Um animal Uma fera Que começa a crescer Dentro dela E tomar conta Então quando ela olha Para um homem Ela lembra do seu ex-namorado E esse ódio Vai impedindo Ela arrumar um novo namorado Um novo amor E com isso Ela vai sofrendo Sofrendo Ficando só E com esse sentimento O diabo consegue Fazer com que ela fique solterona Sem ter Um amor na vida A importância De controlarmos Os nossos sentimentos É muito grande Seja qual for o sentimento Até os sentimentos bons Tem que ser Administráveis Tem que ser administrável Por exemplo Por exemplo O amor A caridade Todos esses sentimentos Se você não tiver Um controle sobre ele Vira um defeito Muito grande Você é bom É movido pelo sentimento De caridade Mas se você for bom demais Você vira besta É exatamente Você é uma pessoa Muito alegre E de coração puro Porém Se você for de coração puro E muito alegre E não tiver a sabedoria De ver a malícia do mundo Os caras vão se aproveitar De você Os homens Vão se aproveitar De você Então Controlar os sentimentos É uma sabedoria De Deus Quantas pessoas Ficam doentes Ficam doentes Do coração Outras doenças Doenças Chamadas pela psicologia Como psicossomática Ou seja Vem do soma Vem do psique Que vai para o soma Que é o corpo Ou seja Doença psicológica Que se transforma Em emoções doentes Que vão para o organismo E se tornam Doenças de verdade Pois bem Controle as suas emoções Seja o ódio Ou o amor Até o amor Você tem que administrar Pastor Eu amo esse cara demais Esse cara Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Aí o cara diz Eu amo Essa mulher Eu amo ela Eu amo ela Eu amo ela Eu amo ela Eu amo Sim E ela te ama Não Mas eu amo E ele te ama Não Mas eu amo ele Eu vou que eu consegui Ele nem que passei 100 anos Mas você não vai viver 100 anos Para conseguir esse cara E tem que saber Se ele quer Ou se ela quer Então o seu amor Tem que ser administrado Pastor Mas nunca Me ama esse cara Tudo bem Desama Desama É uma palavra bem matuta Desama E ama outro Pastor Mas não consigo me controlar É justamente aí Se você não se controlar Então Então A sua vida Corre um sério risco De perder As estribeiras O rumo Pastor Eu amo ele A mesma coisa Eu odeio Eu odeio aquele cara Aquele cara Me prejudicou Aquele cara Safado Sem vergonha Eu odeio aquele cara Você tem que controlar Esse sentimento Não você vai lá O mata ele Ou morre Não é verdade A inveja Isso São sentimentos Que você É inveja Você não pode controlar Você tem que acabar Com isso Você pode até Se espelhar Fulano botou Uma barraca de cachorro Quente Eu vou colocar também Em outro lugar Quem sabe Não dá certo Aí sim Não é inveja Mas a inveja É aquela Que você diz Rapaz Eu não aceito Que esse otário Vença E eu não venço Eu não aceito Vou colocar Uma carroça De cachorro De lado da dele Nisso aí É uma inveja Maligna São frutos da carne E você pode ver Em Galatas Capítulo 5 Ódio Discessões Facções Aquele grupinho Que surge de pessoas Que se autocombinam Para oprimir outra Isso é fruto da carne E fruto de uma emoção coletiva Porque temos emoções coletivas Ou seja Sentimentos coletivos E também Frenesir coletivo Ou seja Uma coletividade Para entrar no frenesir Uma loucura coletiva Isso aconteceu com as bruxas de Salém Com aquelas profetisas Idiotas e loucas Que profetizavam Fulano é bruxo Fulano é bruxo Aí lá o pastor matava O pastor pegava e matava a pessoa Aí de repente Elas ficavam De Deus De Jesus De Deus De Jesus De Deus De fulano é bruxa De fulano é bruxa Aí o pastor ia lá E matava a bruxa E não era verdade Até que Ela profetizou Alguém Ela estava Entrando em transe Alguém falou o nome de alguém Então elas profetizaram Que a mulher do coronel Era bruxa Então Prenderam Essa parente Era mulher Uma coisa assim Do coronel O coronel foi Entrou na igreja Brigou com todo mundo E disse Ninguém vai matar ninguém aqui Era o cara da guerra Quem ia contra Cadê que o pastor matou E nisso aí acabou Essa matança E está descrito no livro As bruxas de Salém As bruxas de Salém Existe isso Até hoje existe Em circo de oração Fulano está em pecado Fulano está A vez não é A vez é um frenesi É um grupo de pessoazinhas Que se autoconvence E se autocombina Inconscientemente Nenhuma emoção Isso acontece também No ódio Rapaz Aquele cara ali Eu sou do Campinense Aquele cara é do 13 Vamos matar ele Então junta-se Três, quatro caras E mata É um sentimento coletivo Que houve ali Um frenesi coletivo Uma alucinação coletiva Isso já acontece Demais Então controle As suas emoções Não é controlar Mas você tem que controlar Quando você vê que uma coisa é demais Então você tem que controlar Isso acontece muito com mulheres E com homens Por exemplo Como eu já falei Todos os sentimentos O maior deles é o amor e o ódio E os outros são derivados do amor E são derivados do ódio Todos os sentimentos São derivados desses dois sentimentos Amor Aí tem Compaixão Afeição E o ódio Aí vem Fatição Rancor E lá vem Tanto o amor Quanto o ódio Eles devem ser Administrados Se alguém te fez uma raiva Isole esse alguém da sua vida Não fique pensando nele Dia, noite, noite e dia Quando você pensa Ele vive dentro de você Se você não controlar o sentimento Ele domina você Como dominou Caim Deus procurou Caim Antes de matar Abel E disse pra ele Ter cuidado Que aquele sentimento dele Iria dominá-lo E ele não ligou Ele continuou com aquele sentimento Mal E aquele sentimento mal Fez com que ele matasse Os seus maus Que coisa né Então É Sentimento de inveja Que faz muita gente Destruir outra É sentimento de ódio De rancor Que faz as pessoas Se revoltar contra outras pessoas E aí E aí Nasce Crimes E se escava dos Estados Unidos Né Ele tava na escola Os amigos ficaram Mangando Rindo Zombando Da cara dele Né Então ele ficou com aquele Ele já tava endemoniado Então ele ficou com aquele Sentimento mal Então Domina Quando domina Ele pega uma arma Vai na escola E pá Pê Pá Pá O demônio controla as pessoas Através de sentimentos Né Sentimentos Vamos dizer Um sentimento Tesão É um sentimento Não é Então Eita rapaz Vamos ali Vamos pegar uma Pegar outra E vamos embora Tal Tudo tem que ser controlado Não é você ser Ah Eu sou Eu não tenho Não Esses sentimentos Claro que você tem que ter Pra sua esposa Pra sua esposa Namorada Sei lá Né Mas se você não controlar Meu amigo Você enlouquece Enlouquece Você tem que controlar As suas emoções O amor O ódio É O ciúme Controle ele dentro de você Rapaz Eu estou demais Né Se você está atrás de alguém Alguém não gosta de você Desista dessa pessoa Desista Não pastor Mas ele vai gostar Quem garanta que ele vai gostar Deus não vai fazer ele gostar Porque Deus não vai invadir o espaço Que é pra ser dele Qual é o comportamento certo Para controlar as suas emoções Vamos fazer uma oração agora Pra você Que quer controlar as suas emoções Que quer ser controlado Aquilo Todos nós Na vida Temos um momento de loucura Todos nós Né De pavio curto De jogar tudo pra cima Chutar o pau da barraca Que se dan todo mundo Mas nisso aí Onde pode estar o fim da vida De uma pessoa O fim de um casamento O fim de uma estrutura Que durou anos e anos E anos Pra acontecer Pode estar numa perca dessa A Bíblia diz que Deus não nos tem dado O espírito de temor Para outra vez Estamos debaixo da servidão Mas ele tem nos dado O espírito de Ousadia Amor E moderação Moderação é Equilíbrio Moderação é equilíbrio Então é equilíbrio As suas emoções Até a ambição Ou seja Você quer ter as coisas Amém Vamos orar E você vai ter Mas não adianta você Ficar pensando Pensando demais Vamos dizer Você quer ser um Deixa eu ver aqui Um industrial Quero ter uma indústria Quero ter uma fazenda Cheia de boi Então Né Tenha calma Faça um projeto Um plano Apresente a Deus Faça um voto Com Deus Deus Se o senhor Me fizer um fazendeiro Eu vou ajudar A obra Eu vou ajudar Vou dar É Sexta básica Os pobres E fica guardando Né E fica guardando Se você Se o alvo é uma casa Você fica guardando Quando surgir a oportunidade Você pega Deus vai fazê-la surgir Não adianta você Estar todo dia Brigando com a esposa Brigando com todo mundo Por causa que você Quer uma casa Você quer uma casa Mas não é brigando Que você vai conseguir Né Sentimentos como Comiseração Autocomiseração Que aquela pessoa Fica Eu sou um tadinho Eu sou um coitadinho Fabizinho Zé Ruela Eu sou um doidado Ai Ninguém Todo mundo tem pena De mim Não Isso aí É um sentimento Diabólico Que destrói as pessoas Que leva as pessoas Para a depressão Você é projeto De Deus Você é o melhor De Deus Pastor Como é que eu sou O melhor de Deus Pastor E moro nessa favela Calma Você se acordou agora Calma Se você tivesse acordado Seu pai Seu avô Você teria Já uma trilha Mas como você Não tem nada Não teve avô rico Não teve pai rico E vive aí na favela Como vai mudar Sua realidade E a realidade dos seus filhos Aí tem que ter um projeto Um plano Um equilíbrio Né Um equilíbrio Inseguranças Sentimento de insegurança Eu conheço um homem Que ele casou E ele acabou Seu casamento Porque ele é inseguro Ele é inseguro demais Só faltava ele pedir Para a mulher trair ele Porque ele ficava dizendo Quem ligou Olha a mão Olha o celular Um medo Um medo Um medo Um medo Que veio do inferno Aí acabou a mulher E achava Vamos embora Foi embora E até hoje Ele não conseguiu Nenhuma mulher Também desse jeito Né Então Tem que equilibrar Você tem que equilibrar Você mesmo Difícil é equilibrar Os outros Mas você equilibrar Você tem um acesso Da porta do seu coração A Bíblia diz De tudo que você tem que ganhar De tudo que você tem que Guardar Guarda o teu coração Porque dele procede As fontes da vida Em outra linguagem diz Os portais da vida Então os portais Do bem e do mal Estão no teu coração O seu coração É um portal Deus pode passar Através desse portal Uma porta daquela Né Stargate Também o diabo Pode passar Viu Se você acumular Dentro do seu coração Ódio Rancor Sentimento mal Ira É Coisas assim Você vai Estar Abrindo uma porta Um Stargate Para o diabo Agir nesse mundo E você vai ser usado Pelo diabo É Confusões e brigas Para se autodestruir também Mas você coloca no seu coração Amor comum A sentimentos como amor Moderação Calma Benignidade Bondade Mancidão Esses sentimentos Eles Fecham a porta para o mal E abrem para o bem Então o seu coração Passa a ser um Stargate Uma porta Né Das estrelas Uma porta para Deus Então Coisas boas vão acontecer Vão sair pela sua boca Palavras benditas Atitudes suas Que você vai fazer É uma atitude de Deus Vai ajudar os outros Vai ajudar você mesmo E os outros Então controle suas emoções Para obter sucesso Né Para obter sucesso Eu já conheci muita gente Tenho muitas histórias Você pode enviar sua história Para mim também Conheci muita gente Muitas histórias Eu gosto de citar essas histórias Para servir de exemplo Né Conheço mulheres Que perderam o casamento Que enchiam o saco do marido De manhã De tarde De noite Porque elas queriam Uma casa Num bairro tal Eu quero uma casa assim Eu não quero morar de aluguel Eu quero uma casa assim Mas ela não já estava morando Ela não já estava com o filho É administrar Aperiou tanto que houve briga entre eles E se separou Aí nem a besta Nem o frete Nem a besta Nem o frete Como diz aqui no No Nordeste Perdeu a besta E perdeu o frete Porque perdeu o casamento Perdeu a estrutura Lá vai viver de pensão E Acabou-se Porque ela queria Porque queria Tem que ter cuidado Eu quero uma coisa Eu quero Mas não é Assim eu quero E vou ter que Né Tem que ter um equilíbrio Né Como diz em latim Tem que ter um equilíbrio De Deus Todos nós devemos Buscar um equilíbrio Eu vou orar agora Para você Para você Alcançar o seu equilíbrio Emocional Saber lidar Com as suas emoções E segurar as emoções Ruins Quando ela vier Todo mundo tem Sentimento ruim Ora só que você Não vai dar margem Esse sentimento ruim Você vai expulsar Esse sentimento ruim Do seu coração Vem aquele sentimento Né Você sai Em nome de Jesus Esse pensamento Não faça como Caim não Caim alimentou 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 E deu no que deu Você vai alimentar Os sentimentos Bões Feche seus olhos Comigo E diga assim Senhor meu Deus E meu Pai Nesta hora Eu oro contigo Equilibra meus sentimentos Sentimentos de paz De moderação De amor Todos os derivados Do amor Sejam alimentados E recaiam sobre mim Sentimentos gostosos E bons Sentimentos do Espírito Santo Diga assim Ó Espírito Santo De Deus Equilibra a minha vida Todos os sentimentos Mãos Rancor Esses traumas E o lance do inferno Eu tenho que viver Em novidade de vida Eu tenho que viver No hoje E não No passado Em momentos difíceis Eu te peço Ó Senhor Em nome de Jesus Me equilibra Equilibra a minha vida Equilibra meu viver Os meus sentimentos Que haja um equilíbrio Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Paz e luz Muita paz Muita luz Na tua vida E vamos partir Para o equilíbrio Do céu Deus te abençoe Deus te abençoe Em nome de Jesus Muita luz Muita paz Seja na tua vida Amém Olha Dando continuidade A sequência de palestras Acerca do Da dinâmica Dos relacionamentos Vamos falar Acerca do relacionamento Com Deus Né Existe Vamos falar Mais adiante Sobre vários relacionamentos Relacionamento consigo mesmo Relacionamento de conjugal Relacionamento com os filhos Mas eu quero começar Nessa segunda palestra Falando sobre Relacionamento Com Deus Né Deus é um Deus relacional Deus ele busca Um relacionamento Com suas criaturas Deus não criou Robôs Para Manipular Seria tão bom Se Deus nos manipulasse Ou seja Deus Lá nos botãozinhos dele Né E nós sim senhor Nós obedecemos Sim Tá certo Tu prometeu Tu predestinou Seria tão bom Se Deus nos predestinasse E tudo que a gente fizer Tudo que a gente Fosse fazer Já estivesse escrito Porque eu tenho certeza Porque eu tenho certeza Que se ele Fizesse isso Nós não daríamos Tantas burradas Que damos na vida Mas Deus é um Deus Relacional Que ele se relaciona Com as criaturas Que ele criou Encontramos na Bíblia A frase de Deus Chegai-vos a mim E eu Chegarei a vós Ou seja Vamos nos relacionar Então há uma possibilidade Do homem chegar a Deus E quando o homem chega a Deus Deus chega a ele Tem também no Novo Testamento Que é essa frase que eu falei No Velho Testamento Tem no Novo Testamento A frase Vinde a mim E arrazoemos E conversemos Se os nossos pecados Foram vermelhos Como carmesim O tornarei mais limpo Do que a branca não Então Deus é um Deus relacional Vem cá Vamos conversar Mas qual é a imagem Que você tem de Deus? Qual é a relação Que você tem com Deus? As imagens Que as pessoas Tem de Deus São variadíssimas E algumas delas Até bizarras Algumas pessoas Pensam que o centro Do universo É elas São elas Algumas pessoas Pensam que Deus É aquele Deus malandro Que está sempre A favor dele E para abençoá-lo Prejudica até os outros É Ah Deus tira do Do injusto E dá para o justo É bom demais né Mas se o pai dele For injusto Ele não quer que Deus Tire para o pai dele Né Então Os relacionamentos São variados E as crenças São variadas Mas Na bíblia Nós encontramos O procedimento De Deus O caráter De Deus Porque Deus Não é somente Poder Deus e ele Ele é qualidade Ele é pessoa Qualidade É pessoa Então Qual é Qual é A relação Que você tem Com Deus Quais os princípios Que você utiliza Para a sua relação Com Deus Algumas pessoas Estabelecem Princípios De relacionamento Com Deus Só um princípio Financeiro Outro Só princípios De interesse Mas a bíblia Apresenta Que Deus Quer que você Gere um princípio De relacionamento Com ele Baseado no amor Inclusive está escrito No primeiro mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Então o primeiro E grande mandamento Que Jesus Cristo Diz também No novo testamento É amar a Deus Então o princípio Do relacionamento Que Deus Quer que tenhamos Com ele É amor É você se relacionar Com Deus Utilizando a base De amor Como é Da esposa Para o esposo Imagine se uma esposa Disser Rapaz eu dou um beijo Em tu Porque eu sou casado Eu faço isso Porque eu sou casado No papel Não O marido não quer isso O marido quer Que ela faça Por amor Que ela beije Por amor Que ela faça Um almoço Por amor Que tudo que ela faça A base Seja o amor Então a base Que nós devemos ter Em primeiro lugar Com Deus É o amor Estamos do lado De Deus Não é porque Deus nos enricou Ou estamos do lado De Deus Porque ele curou Alguma enfermidade De alguém Não Estamos do lado De Deus Porque Simpatizamos Com a luz Simpatizamos Com a ideia Do bem E com a pessoa Dele Ah eu estou Diante de Deus Porque se eu não Só sair Deus me pega Deus vai sentar O cacete em mim Deus vai me lascar Como diz aqui No nordeste Não Assim é o satanás Não é Deus Ah porque Deus é amor Mas é justiça Mas não é A tua justiça Nem a minha A justiça de Deus É diferente Não é Saindo Torando Cabeça Matando gente Se você me deixar Eu te mato Eu boto na cova Antes de você me deixar Eu boto na cova Que Deus é esse É o Deus Ou o satanás Então o princípio Do relacionamento Com Deus Deve ser o amor O temor Em termos de respeito E não Termos de medo Algumas pessoas Estabelecem O seu relacionamento Com Deus Baseado No relacionamento Que eles tem Com o pai dele E as vezes O pai não é Essas pessoas Tão querido E tão amorosa Solta essa cadeira Menino Se você não soltar Eu quebro tua cabeça Aí no caso Quando a pessoa cresce Ele atribui Essa pessoa Atribui a Deus O mesmo procedimento Deixe isso Se você não deixar Você vai Você vai se ver Eu vou lhe lascar E esse não é o princípio Que Deus quer que você tenha Com ele Deus quer que você tenha respeito Amor E não medo Porque ele não quer Te prejudicar em nada Deus não quer Te prejudicar em nada Quem quer é o diabo Mas não vai conseguir Porque o amor de Deus Te protege Com o juízo Que julgar Diz Serei julgado E com a medida Que medir Diz Medirão a voz Diz o Senhor Jesus Então Deus Se relaciona Com os seus seres Utilizando como base O próprio comportamento Deles Então Usarei de misericórdia Com quem utilizar De misericórdia Perdoa os nossos pecados Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Ou seja O princípio Do relacionamento De Deus Para ele não ser injusto Ele utiliza O mesmo princípio Que você usa O mesmo princípio Que você usa Deus usa A mesma coisa Mas aí ainda tem A misericórdia dele Que às vezes A nossa misericórdia Não é suficiente Para nos salvar Porque se Ah se Deus nos tratasse Como a gente trata os outros A gente estaria frito Mas aí entra A misericórdia de Deus Usarei de misericórdia Com quem usar de misericórdia Mostra Um princípio De relacionamento É ou não é? Então Deus Ele se relaciona Com você Da mesma forma Que você se relaciona Com os outros E ele diz Se você me deixar Eu te deixarei Mas se você me buscar Me deixarei Ser achado De vós Então Há um princípio De relacionamento Deus Ele se deixa achar Quando alguém O busca Mas se alguém O deixar Ele O deixará Veja que Deus É um Deus De relacionamento E qual é O relacionamento Que você tem Estabelecido Com Deus Eu vi Já muitos Tipos de relacionamento Com Deus Algumas pessoas Fazem Deus malandro Olha Deus para me abençoar Deu um jeitinho ali Deus para me abençoar Deu aquele jeitinho brasileiro E eu estou aqui Glória a Deus Deus não faz isso Porque aí Ele estaria se contradizendo Outro Faz um Deus monstro Eita Deus matou O filho da vizinha Porque a vizinha Brigou comigo Eita Deus poderoso Deus Matou O filho da vizinha Porque brigou Com você Isso é Deus? Não Isso é a sua mente A mente de quem Pensa assim Sua mente não Mas a mente de quem Pensa assim Deus é um Deus Que se relaciona Deus se relacionou Com Israel E fez um acordo Político com Israel E disse Eu abençoarei você Eu coloco você Entre a bênção E a maldição E ali Muitas pessoas Se baseiam No relacionamento De Deus com Israel Mas ali Era uma outra aliança Nós estamos Numa nova aliança Aquele acordo ali Foi que Deus fez Com aquele povo Que na época Era bruto Dura serviu Ele tinha dura serviço Ele não se abaixava Era um povo orgulhoso Então Deus fez Aquilo acordo com ele Agora você tem Que estabelecer O próprio relacionamento Seu com Deus E Analisar a imagem De Deus Que você tem Qual Deus Que você tem É um Deus monstro Um Deus Carrasco Veja se você Não está Identificando Deus Com alguma pessoa Algum parente seu Deus é Deus Independente da imagem Que nós Tenhamos Dele E ele quer Se relacionar Conosco Partindo desse Ponto de vista Tendo um bom Relacionamento Com Deus Teremos um bom Relacionamento Com os nossos Irmãos E com os nossos Amigos Baseados na Bíblia Teremos um Sadio relacionamento Com as pessoas Que nos cercam Vamos para a próxima Palestra Vamos lá Deus te abençoe Paz e luz Para sua vida Em nome do Senhor Jesus Cristo Que haja paz E muita felicidade Em toda a sua vida Vamos continuar Falando acerca Da dinâmica Dos relacionamentos E vamos falar Sobre relacionamento Familiar Como Devemos Nos comportar Perante a família Perante os filhos A família É o primeiro grupo Que um ser humano Participa Que um ser vivo Participa Desde um gato A um cachorro A um bode O primeiro grupo Que ele participa É a mãe O pai Os conterrâneos De lá Aquela irmandade Então O primeiro grupo Que uma pessoa Participa É a sua família É na família Onde começamos A aprender A nos relacionar Para começar Quero dizer Que não existe Família perfeita Toda família Tem seus problemas Arranca-rabos E o filho Aprende a se relacionar Com o pai Com a mãe Com os irmãos Então A primeira mulher Que um menino tem É justamente a sua mãe A primeira mulher Que ele tem relacionamento De vida Com ela É a sua mãe Depois vem o pai O pai Que representa a autoridade O superior E depois os irmãos Então a criança Ela começa a se relacionar Dentro de um grupo Fechado Chamado família Que é Produto de Deus Que é Plano divino Foi Deus Que criou A primeira família Adão e Eva Como não existe Família perfeita Porque A família É constituída De pessoas E essas pessoas São imperfeitas Então há Defeitos de relacionamento Que todos nós temos Um tem mais Outro tem menos Um tem Determinado Tipos de Deficiências No relacionamento Outros Tem outros tipos De deficiência No relacionamento Mas Queremos afirmar O seguinte Que O ensinamento Dos pais Duram para a vida inteira Alguns pais Pensam Que eles Criam o filho Apenas Até os 18 anos Depois disso Se vira Não Os pais Criam Os filhos Até o final Da vida deles Exatamente Toda a vida Do seu filho Ele vai se lembrar De você Das suas palavras Das suas atitudes E existem Diversas maneiras De ensinar Os filhos Uma delas É a agindo É a mais importante Dela Muitas palavras Pouco Pouco serve O que Vai ensinar Mesmo É o relacionamento É O convívio Por exemplo Se alguém Chega na tua casa Te procurando Você manda Seu filho Diga a ele Que eu não estou Então você Está automaticamente Ensinando Seu filho A ser mentiroso A ser covarde A ser omitido Então Muitos Muitos problemas E muitos Pais Sofrem Com os filhos É porque Eles veem Nos filhos O caráter Deles Refletido Né Ah meu filho É muito bruto É muito ignorante Mas ele É bruto E ignorante Então ele Está tratando Com a própria Força genética Dele mesmo Então muitas vezes Há esses choques Porque a pessoa Está se chocando Consigo mesmo Está vendo A sua própria imagem Refletida Ali no filho Né E ali Há aquele choque Ah meu filho É assim Assim E às vezes É do mesmo jeito Dele Né Então Há problemas Na família Mas a família Projeta De Deus Por que Se há problemas Com as famílias Haveria maiores ainda Sem elas O que deve Acontecer Entre pais E filhos É justamente Uma aperfeiçoação De comportamento É uma busca Do respeito Mútuo E saber Que aquela criança Aquele rapaz Aquele homem É seu filho Mas ele é autônomo Ele é uma pessoa Ele não é você Né E que você deve Financiar positivamente A ele E aquilo que você Não conseguiu ser Você lutar Com todas as forças Para que ele consiga Sempre abençoando ele Com a sua boca Com a sua língua Porque a bênção Do pai e da mãe Enriquece muito A alma do filho E A questão Das imperfeições Devemos aprender A amar o imperfeito Porque se nós formos Amar só o imperfeito Amaremos apenas As nossas ideias vazias Porque nesse mundo Não existe nada Perfeito Não há pai Perfeito Não há mãe Perfeito O que há É o amor Que une as pessoas É difícil Porque na família Onde as pessoas Revelam as suas naturezas Elas estão Desnudas Elas estão Abertas Os seus instintos Perante a família E Essa abertura Desses seus instintos Deve ser compreendido Pelos pais Por exemplo Se um filho Tem uma dificuldade De aprender algo Não é porque ele é Mongol Ou porque ele é burro Não Cada um tem as suas Limitações A serem vencidas Inclusive Ninguém nasce Com a carta Ali Ensinando A criar aquela criança Com aquela natureza Com aquele instinto Também não existe Criança com instinto ruim Nós é que provocamos Esses instintos Existem tendências Mas se essas tendências Foram provocadas Aí sim Poderão se provocar Um grande estrago Mas dentro do ser humano Tem instintos bons E ruins Temos que Lutar Para despertar Os melhores dons A Bíblia nos diz Buscar em primeiro lugar Os melhores dons E você pode despertar Nos seus filhos Os melhores dons Agora o melhor dom Que um pai desperta No filho É justamente A autoestima Quando O pai está tratando Com o filho Ele está tratando Com a autoestima Quando ele respeita Esse filho Ele está ensinando Esse filho A se autorrespeitar Agora quando ele Maltrata Então Ele está ensinando Esse filho A ser um zé ninguém E aceitar Que os outros Tratem ele Como um zé ninguém Alguns querem Que seus filhos Sejam príncipes Mas Os tratam Como sapos Como é que Tratando como sapo Queremos que eles Sejam Príncipes de Deus Então A família Segue Esses aspectos Esses aspectos E deve ser analisado Assim O que tem que ser mudado Muda As naturezas Poderão ser Aperfeiçoadas Ou seja Se a pessoa Tem um instinto Brabo E feroz Isso pode ser Trabalhado E pode ser Positivo Tudo nesta vida Pode ser positivo E pode ser negativo Depende da maneira Que você coloca As pessoas São como ferramentas Imagina Se todo mundo Fosse uma pá E todo mundo Fosse um picarete Todo mundo Fosse uma chave de fenda Não Mas existem diversas ferramentas Para diversos tipos E num serviço só Se é necessário Utilizar várias ferramentas Diferentes As diferenças Elas devem Ser utilizadas Para nos unir E não para nos Afastar um dos outros Na família é assim Existem diferenças Mas se essas diferenças Foram trabalhadas Com certeza Essas pessoas Diferentes Serão muito úteis Unas As outras O pai é o rei Como é que você está Governando a sua casa Com chutes E pontapés Não era O equilíbrio É a razão da vida Alguns Perdem o equilíbrio Qual é o equilíbrio Que eles perdem Uns querem ser Mandões demais Outros São liberais demais Mas nisso tudo Se deve ter o equilíbrio O liberar E o permitir O utilizar As deficiências De cada um Dos seus filhos A questão dos filhos Também é importante Você deve perceber Que seu pai Não é um super herói E que também tem as suas limitações E você deve respeitar As limitações Deste ou desta Que te gerou Todos nós Somos cheios de defeitos Eles A gente só aprende A ser pai Sendo pai Não é verdade? E Todos nós Temos esses defeitos E esses defeitos Vêm na nossa Maneira de governo Todos os homens Em todos os lugares Em todas as dimensões E classes Na nossa sociedade Eles dominam Utilizando os seus defeitos E suas qualidades Não há neste mundo Ninguém que domine Só com as qualidades Ou só com os defeitos Ele domina com os dois Isso é na política É na família É em qualquer área da vida Os homens dominam Com as suas qualidades E dominam Com os seus defeitos O que devemos utilizar É a balança Fazendo com que Os defeitos E as qualidades Andem em harmonia Não podemos acabar Com os defeitos Não é verdade? Mas podemos aperfeiçoar Algumas diferenças E algumas debilidades Que há no nosso comportamento Então Aprendendo a se relacionar Com os pais Com os filhos É a coisa É a coisa mais linda A frustração No caminho de muitas pessoas Todas as pessoas Todas as pessoas Ou você está Ou você está Como uma folha Levada pelo vento Das situações Então primeiro Você tem que saber Para onde você vai Quais são os seus Objetivos Na Bíblia Defini-los Né? Bem concreto O que é que você quer Que Deus te faça Aí você vai lutar Em cima disso Que você quer Depois é Saber que a Bíblia diz Eu sou o Deus Que te sara Sara todas As tuas feridas Então Deus É o Deus Que nos sara As frustrações São comuns A vida Mas a vida Vai sarando E Deus sara Completamente Sem deixar A secretriz Mas alguns Sentem saudades Da faca Que lhe feriu Se uma faca Lhe feriu Você vai sentir Saudade dela Você não é Menos especial Ou algo horrível Por causa De uma frustração Ou seja Ah meu Deus do céu Aconteceu isso Na minha vida Meu pai Eu sou um bagaço Né? Como diz O nordestino Sou o bagaço Da poica Né? Que a poica chupou Ou seja Como antigamente Se colocava Cana Para os porcos Comer Então O porco A porca Mastigava 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 Tirava todo Aquele caldo Da cama E depois Jogava Aquilo Bagaço Então Surgiu Esse ditado Né? O ano é o bagaço Que a poica chupou E aí Você não é Isso aí Você não é o que as pessoas Querem que você seja Você tem que ter O seu próprio rumo Porque A humanidade É muito doida Ou seja Se você for na cabeça Dos outros Você vai se perder Que nem piolho Você tem que rir Na sua própria cabeça E no que você quer De Deus Porque um quer assim Outro quer assado Cada um Siga-se com a cabeça E aquelas pessoas Que ficam se baseando Muito na opinião alheia Essas pessoas Costumam se perder Muito na vida Ah pai Se fosse eu Fazia isso Se fosse eu Fazia aquilo Se fosse eu Fazia isso Se fosse eu Fazia aquilo E você vai ficando doido Doido Né? Como um homem Que morreu De tanto tomar chá Porque ele tinha Uma enfermidade E cada pessoa Que ele encontra Dizia Ah pai Toma um chá Disso Aí ele tomava Toma um chá Daquilo E tomava Rapaz Toma um chá Daquilo Outro E ele começou A tomar chá Até que deu Um problema Nele E morreu Então você tem Que parar De tomar chá Dos outros Se aconselhar É bom Mas com as pessoas Certas E são poucas As pessoas Que tem a capacidade De aconselhar Algumas Dessas pessoas Elas não tem capacidade Nem de aconselhar Elas mesmas Então você tem Que ter cuidado A quem Você pede Aconselhamento Mas você está pedindo Aconselhamento A uma pessoa Totalmente louca E essa pessoa Vai te aconselhar Loucamente E se você fizer O que ela manda Você está Fadado Ao fracasso A realidade Das frustrações Ela aponta Para uma atitude Nós não devemos Prestar Atenção A elas Todas as pessoas Que venceram Nós encontramos O nosso querido Presidente Lula Eu tanto Admiro Falha Todo mundo tem Mas como presidente Ele foi nota 10 Na minha opinião Mas ele não prestou Atenção Aos títulos Que deram Para ele Ao analfabeto Né Outras pessoas No meio da rua Criticaram a sua barba Né Dizendo que era Barba de bode Era um burro Era um nordestino burro E foi um ótimo presidente Talvez melhor Do que muitos outros Que eram superletrados Ele não deu ouvido As críticas Loucas das pessoas Ele sabia O que ele queria Encontramos O presidente Roosevelt Lá dos Estados Unidos E outros Grandes homens Da terra Que não Prestaram atenção No que As pessoas Elas queriam Que elas fizessem Você quer ser Um vencedor Seja obstinado Você quer ser Um perdedor Tente agradar A todo mundo Tente agradar A todo mundo Você não pode dizer Para você ser Um jumento Né Ignorante não Mas se você Tentar agradar A todo mundo Você vai desagradar A todo mundo Quem tenta A agradar A todos Desagrada A todos Você tem que saber Lidar com as suas frustrações E saber Que o que houve Na sua vida É porque você É um ser humano E ser humano Tem burradas Né Acontece coisas ruins Na vida deles E eles sofrem E Ah Fulano Tal Algumas pessoas Querem pregar Como se nós Fôssemos divinos Infalíveis Infalíveis Nesse mundo Não existe Ninguém Forte Existem Aqueles que Escapam De alguma forma E que você Escape Em nome do Senhor Jesus Se as frustrações Conseguirem Te parar Elas alcançaram A sua finalidade Se elas Conseguirem Parar você Elas conseguiram A sua finalidade Não Você deve usar As frustrações As pedras Que jogaram em você Você tem que Construir o seu altar Você tem que Construir a sua escada Utilizando Essa matéria Prima Eu me lembro Que Uma grande frustração De um amigo meu Foi que o seu Grande amor na vida Não quis Porque ele Era soldado Soldado Da polícia Ela disse Que não queria O pai também Disse que não queria Isso foi uma Grande frustração Na vida dele Mas ele foi Extremamente Inteligente Veja vocês Aí a mulher Disse pra ele Eu não quero Deixa a polícia Que eu fico com você Eu não quero Namorar com um soldado Então ele chegou Pra ela e disse Após eu vou ser Sargento Eu vou ser Tenente Ela disse Não Vamos parar com isso Deixa de ser soldado Que eu namoro com você Aí ele disse Não Eu vou lutar Pra ser sargento E ela acabou Namor Ele sofreu Muito Muito Mesmo Sofrimento Terrível Porque era o Grande amor Na vida dele E Ele usou Essa frustração Ele disse Eu vou ser Sargento E estudou Como louco Como nunca E se tornou Sargento Da polícia Hoje ele é Primeiro Sargento Em breve Será oficial Se Deus quiser E hoje a mulher Nota o que perdeu Na vida Porque Deus mandou Outra bênção Mas a frustração Que ele teve Ele utilizou Pra saltar Por cima Das situações Se ele tivesse Deixado A vida militar E tivesse Ficado com ela Né Nos subempregos Da vida Ganhando pouco Se esforçando muito Trabalhando muito Sem autoridade Sem a moral Que a polícia Oferece Sem a estabilidade Talvez ele fosse Frustrado hoje Com ela Mas Essa frustração Foi muito grande A facada Foi muito grande E só sabe Quem sente Mas ele disse Não Eu não vou ser Mais saudado Eu vou ser Sargento Ou seja Ele pensou Muito além Hoje eu dou Os parabéns A esse homem Porque ele foi Extremamente Inteligente E ele soube Lidar Com as suas Frustrações Ele soube Agir Temos que Aprender A lidar Com as Frustrações Você não Pode ficar Prestando Atenção A elas Você tem que Concentrar-se Na vitória E não E não Errar Devemos Aprender Com os erros Dos outros É uma atitude Muito sábia E com os nossos Também Se nós Cometermos Alguns Que com certeza Cometemos Então vamos Aprender Também Procure Soltar Por cima Das situações E aprenda Com as Frustrações Paz e luz Seja sobre a sua vida Hoje e sempre Amém Muita alegria Muita paz Esteja sobre você Estamos naquela Sequência De palestras Acerca Da dinâmica Dos relacionamentos E começamos E começamos Falando Sobre relacionamento Humano Sobre relacionamento Com Deus E agora Vamos Para a nossa Terceira palestra Falando sobre Falando sobre o relacionamento Consigo mesmo Colocamos a questão Que Deus criou O ser humano Ser relacional Um ser que se relaciona Com os demais seres Depois Falamos sobre O Deus que se relaciona Com o que criou Somos nós Deus que é um Deus Relacional E agora Vamos falar Acerca Do relacionamento Consigo mesmo A Bíblia diz Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar o próximo Como a sigo mesmo Então Deus A gente e o próximo Quase um triângulo Se você não se amar Como você amará O seu próximo Se você Não tiver Uma autoestima Uma boa estima Como você Estimará O próximo Você é uma pessoa Que se odeia E como Você vai amar Aquela pessoa Que está ao seu lado Então Depois De nos relacionarmos Com Deus O segundo plano Do relacionamento É nos relacionarmos Bem Com a gente mesmo Se relacionar bem Com os nossos instintos Com a nossa carne Com o nosso espírito E com a nossa alma Somos um ser Pluralizado Ou seja Um ser misto Temos alma Corpo e espírito Freud diz Que aí De ego Super ego Jung diz uma coisa Outros Famosos psicólogos Diz outra Mas todos giram Em torno De divisões Então eu sou nós E nós sou eu Eu sou um conjunto De seres Distintos Né Que se relacionam Então Eu preciso Me relacionar Bem Comigo mesmo Necessito Estabelecer Um bom relacionamento Comigo mesmo Para que este Bom relacionamento Se estenda A família Aos amigos Aos irmãos Aos simpatizantes Pessoas Pessoas amargas Cheias de Problemas Psicológicos E ódios E rancores Essa pessoa Ela não tem Um bom relacionamento Com os outros Por que? Porque elas Não se relacionam Bem Consigo mesmo Elas estão Cheias de problemas Que Faz com que Ela se afaste Das demais pessoas E destaque Nas outras pessoas Aquilo que está Dentro dela mesmo É o Efeito Reflectivo Muitos Destacam Nos outros As falhas Que existem Ou que existem Dentro delas mesmas Isso é interessante Né? É muito interessante Mesmo Todos nós Somos cheios De falhas E temos que Olhar Para dentro De nós A Bíblia diz Julgue-se O homem A si mesmo E coma Do pão E beba Do casas Alguns pastores Fazem isso Um cavalo de guerra E na hora Da Santa Ceia Parece que a Santa Ceia Vai mais amaldiçoar As pessoas Do que abençoar Mas a Bíblia É bem clara Desculpe E nos mostra Que precisamos Nos relacionar Conosco mesmo Nos julgar Julgar A nós mesmos O que há em mim Que necessita De mudança Na verdade Vivemos num mundo Que necessita Mais de espelhos Do que de vitrines Mas as pessoas Preferem as vitrines Para dar destaque Nelas Elas recusam Os espelhos Elas querem as vitrines Mas a Bíblia Nos manda Dar uma olhada Para dentro De nós mesmos Encontramos pessoas Nas igrejas Preocupadas Em pecados Dos outros Fulano pecou Cicrano pecou Beltrano está em pecado Mas não olha Para dentro Delas mesmas Não faz uma reflexão E vêem As suas próprias debilidades Jesus Cristo Foi indagado Pelos discípulos E na conversa Que Jesus teve Com seus discípulos Ele disse Acerca da torre de Siloé Vós pensais Que aqueles Que morreram Na queda Da torre de Siloé Eram mais pecadores Do que vocês Eu porém Vos digo Se não Vos arrepender Diz Todos De igual forma Perecereis Então O que Jesus estava Dizendo ali Era que todos Eram pecadores E necessitavam Se arrepender Fazer uma autoanálise Das suas atitudes Para que não Pereçam Em seus erros Quando falamos Em pecado As pessoas Se assemelham Principalmente ao sexo 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 Roubar Alguma coisa parecida Mas as vezes Existem coisas Em nossa vida Que são pecados E são Terríveis Tão quanto Os demais pecados Falhas Defeitos Pessoas que não Enxergam Seus próprios narizes Faladoras Fofoqueiras Enrolonas E tudo mais E essas pessoas Querem ser mais santas Do que os demais Porque as vezes Seguram a Bíblia E não é bem por aí A Bíblia serve para nós Nos analisarmos A nós mesmos Porque podemos enganar a todos Mas não enganamos A nós mesmos E a principal busca Do homem Deve ser O aperfeiçoamento Pessoal Porque viver Todo mundo vive Uma aranha vive Uma barata vive Uma mosca vive Uma largatixa Vive Agora Saber viver Eis a questão Saber se relacionar Eis a questão Você tem que aprender A se relacionar Consigo mesmo Com seus impulsos Com suas necessidades Com suas debilidades Suas falhas Seus medos Você tem que gerar Um relacionamento Porque dentro do coração Da gente Não dá para esconder A terra debaixo do tapete Não dá O que temos que fazer É analisar Se temos aquela debilidade Como fazer com que Essa debilidade Suprima Como fazer com que Essa debilidade Vá embora Suma Desapareça Ou seja Consertada Se temos Um defeito Vale a pena Consertá-lo Porque todo defeito Leva O ser humano Ao prejuízo Todo defeito Leva o ser humano A perder Qualidade de vida Deus quer que você Viva uma vida E uma vida Com abundância Por que muitos Não vivem Uma vida Cheia de abundância Porque eles Mesmos Não se permitem Viver São negativistas São pessoas Que se espraguejam São pessoas Que não se dão Bem consigo mesmo Pessoas que vivem Iradas Zangadas Frustradas Olha Não dá pra chorar Pelo leite derramado Derramou-se Mas não vamos perder A vaca Não vamos deixar A vaca ir pro brejo Vem mais leite Por aí Porque enquanto a vida É a esperança E a vida Sempre nos oferece Oportunidades Inúmeras A tua luz A tua luz brilhará Mas depois Que as nuvens De dentro da gente Mesmo Foram afastadas É como se nós Fomos num céu E houvesse uma estrela Dentro da gente E essa estrela Brilha Mas às vezes Vem uma nuvem E fecha Essa estrela E ela é incapaz De estabelecer Sua própria sorte Mas Deus nos garante No mundo Tereis aflições Mas tendo E bom ânimo Eu venci o mundo Então Jesus Nos ajuda A nos relacionar Consigo mesmo A termos Uma boa imagem Da gente Qual é a imagem Que você tem De você Algumas pessoas Têm uma imagem Distorcida Ampliam demais Se acham Bonzões demais Gostosões demais Outros se acham Lixo Terrível E tal É justamente Essa balança Da imagem Pessoal Que você tem De você mesmo Do relacionamento Que você tem Com você mesmo Que Deus Quer equilibrar Equilibrando A imagem E os conceitos Que você tem Dentro do seu coração Deus equilibrará Toda a tua vida Toda a tua existência Qual é a imagem Que você tem De você mesmo Se relacione Bem com você mesmo E você se relacionar Bem com Deus E com seu próximo Amém Paz e luz Muita paz Muita luz No teu caminho Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Todos vocês Um grande abraço Vamos fazer Mais um comentário Daqueles Que os nossos Internautas Leitores do livro Enigma dos Sonhos E também Aqueles que assistem O canal João Wilson de Assis No Youtube Nos solicitam Então recebemos Torpedos De todo o Brasil Então um dos Um dos temas Mais comentado É sobre Frustrações Quem já teve Uma frustração Né Como diz a canção Quem nunca chorou Por amor Então todos nós Já tivemos Alguma espécie De frustração No amor Nas finanças Na amizade E as vezes até conosco mesmo Podemos ter algumas frustrações Como vencer Essas frustrações Como superar Esses traumas Que estão embutidos Na memória A memória Ela é feita Para nos proteger Logo Se mexermos Num pé de espinho E ele nos Nos pica Nos fura Então toda vez Que a gente olhar Para esses pés de espinho A gente vai lembrar Da dor que sentimos Quando pegamos nele Então esse sistema Ele foi criado Para Proteger O homem Só que ele Em desarmonia Ao invés De proteger O homem Ele Oprime Esse homem E impede A sua vitória Temos aí Vários tipos De frustrações E vários tipos De frustrados É onde nós Vamos comentar Frustrações amorosas São as mais Comentadas Temos aqui O livro da benção Onde você pode participar Do livro da benção Fazer um pacto Conosco Manda cesta básica Para a gente distribuir Aos pobres E estamos aqui Com o livro da benção Muitas dessas pessoas São frustradas Também E pedem para Deus Fazer elas superarem Essas frustrações Algumas são frustradas No casamento Outras são frustradas No amor Outras são frustradas Com filhos Né E alguns Não conseguem Sair Desse sistema De frustração E aquela imagem Da sua derrota No passado Não deixa Ela ter Vitória No presente Então Vamos Ver Qual seria A solução Para sairmos Primeiro Você tem que reconhecer Que você é humano E que você erra E que alguém pode errar Contra você É claro Que você não vai deixar Ninguém errar Contra você Você tem que fechar Todas as portas Para que Alguém Venha Utilizar De sabedoria Humana De esperteza E Pegar você Frustrar você Te enganar Porque algumas pessoas Parece que estão pedindo Para ser enganados Então esse comportamento Tem que ser mudado A Bíblia manda Sermos sábias Como as serpentes Sábios Como as serpentes E simples Como as pombas Então nós temos Que ser simples Como uma pombinha Porém Temos que ser sábio Como as serpentes Se você se frustrou Com alguma coisa Dane-se a frustração Você tem que superar E você tem que enfrentar Você mesmo Porque a frustração Ela se interioriza E fica como se fosse Um disco arranhado Né Como se fosse um disco arranhado A mesma coisa Não tem outro exemplo Melhor Para nós usarmos Do que um disco arranhado Né Que é aquele disco Que nós tanto gostamos Naquele passado Não tinha agulha Hoje não é CD Né Naquela época Você estava escutando Lá música Né São tantas emoções E Roberto Carlos Vamos dizer São tantas emoções São tantas emoções São tantas emoções São tantas emoções Mesmo assim É a pessoa que tem Uma frustração E não consegue vencer Ela vai lá Dura 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 Mesma coisa Pastor Mas eu sou frustrado Nisso Naquilo Naquilo Outro O que eu devo fazer Você deve superar Um medo Porque a frustração Gera um medo Gera um sentimento De incapacidade Ou seja O casamento acabou O cara batia em você O cara era um cafajeste Era um prostituto Mas queira lá no fundo Às vezes a pessoa até se culpa Né Do casamento ter acabado Porque numa briga Entre marido e mulher Se chocam Se ferem os dois E Às vezes É dita alguma coisa Que abaixa a sua estima Então Vendo as frustrações Podemos ver Observar Como elas são Negativas E como elas são Destruidoras Tem pessoas Que parecem Que Pararam no tempo Elas nem vão Para frente Nem vão Para trás Elas estão Emperradas Com ferrugem Da frustração Então se foi casada Não consegue casar mais Se foi noiva Não consegue noivar mais Então aquela frustração Fica Tem 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 Como se fosse um pica-pau Picando na cabeça Da pessoa Demônios Se aproveitam Desse sentimento De frustração E tentam colocar Um sentimento Misto No coração Dessas pessoas De incapacidade Elas não acreditam Mais Que serão felizes Elas ficam Pensando Será que eu vou ser feliz Será que eu vou conseguir Ser feliz Será que vai dar Para eu ser feliz E aí Esse será 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 E ela fica com medo De acontecer Tudo o que aconteceu Novamente E isso faz com que Ela paralise Então Ela está parada Ela está pior Do que uma Prisioneira Um prisioneiro Pelo menos um prisioneiro O cara mata um Com 3 anos Está fora Agora Quando ela está frustrada Tem gente que passa 20 anos 30 anos Frustrada Ela se recolhe Para dentro de si E ali Começam a surgir As doenças Psicosomáticas Esquizofrenias Doenças Síndrome do pânico E outros Comportamentos Que não são Normais Vamos dizer assim Pastor Como vencer As frustrações Primeiro É você acreditar Em Deus Em Deus E em você Você tem que acreditar Em você Se você não acreditar Em você Ninguém vai acreditar Em você Se você mesmo Não se acredita Não dá Nenhuma credibilidade Como é que você Quer que os outros Viam de fora Dar credibilidade A você Então Ver com olhos De águia As possibilidades Agarrar As chances Que você pode ter Pode ser Um excelente Meio De você Acabar Com essas frustrações Se deu errado Não quer dizer Que vai dar novamente Se acabou Se o casamento Não quer dizer Que você agora Está preso Aquela situação E mais nunca Você vai ter Um homem seu Se você foi Traída Traído Não quer dizer Que você vai ser De novo Cada caso É um caso Cada mulher É uma mulher E cada homem É um homem Então Apastou Porque o maior Problema Dos frustrados Que tem os frustrados Que se tornou Doentes mesmo São aqueles Que perseguem Os outros Para os outros Não conseguir nada Porque ele não conseguiu Esses são doentes Espiritualmente falando São endemoniados Mas tem aquele Pobre coitado Aquela pobre coitada Frustrada Que ela foi noiva E teve problema No seu anoivado E esse noivado Fica na cabeça dela E ela não consegue Mais noivar com ninguém Não consegue namorar Mais com ninguém Aí sim Essa pessoa É uma pessoa Digna De ser tratada Não ela vai sofrer Não ela vai Definhar Sozinha Preste atenção Você tem que vencer A memória Não se prenda A fatos Negativos Porque a grande Tendência Das pessoas Que tem problema Com frustração É que elas Ficam presas A situações E elas Ficam presas Ao passado Você tem diante De si Três tempos Passado Presente E futuro O único tempo Que você pode Administrar É o presente Porque você Administrando bem O presente O futuro É garantido O passado Passou E você não pode Fazer mais nada Ou seja Se acontecer algo No passado Aconteceu O que você pode fazer Mas estou sofrido E mais sofrer Mas está lá No passado Não pode fazer mais nada Agora você pode fazer Agora no presente É tentar Novamente Eu sei que eu gosto De usar o exemplo De Lula Mas Lula Tinha tudo Para ser frustrado Porque chamaram ele De bode Por causa da barba De analfabeto Porque ele não Tinha o segundo grau Chamaram ele de louco E ele perdeu uma vez Perdeu duas Perdeu três Outros Diriam Sabe de uma coisa Oxe Esse povo Do Brasil Não quer saber de mim não Perdi Para Collo de Melo Perdi Para Fernando Henrique Perdi Não vou tentar mais não Mas ele foi Extraordinário Ele tentou E nessa tentativa Que ele veio Ele veio Lulinha Paz e amor Ou seja Não falava mal de ninguém Só Apresentava os seus projetos E conseguiu Eita O Brasil vai se acabar E tal Ao contrário Ele fez um ótimo governo Perfeito só Deus Todo governo tem falhas Né Todo governo Tem falhas Eu tenho certeza Que se Jesus fosse um prefeito Da cidade Ia ter um bocado de gente Com raiva de Jesus Porque teve discípulos Que abandonou Jesus Jesus disse um negócio O cara disse É eu não quero ser mais discípulos de Jesus Não Vambora Foi embora 70 abandonaram o Senhor Jesus E quanto mais um homem Então Ele governou bem O primeiro governo Governou bem o segundo Ainda elegeu A sua sucessora A primeira Presidente do Brasil Da frustração Nasceu a vitória Lula tinha tudo Para desistir Também ele não era um lascado Ele tinha o que viver Então ele podia dizer Sabe uma coisa Tentei 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 Meio mundo de gente Na rua Né E como uma vez Eu vi a entrevista dele Quem mais criticava ele Era os pobres E os ricos E os ricos aceitavam ele Bem Admirem os senhores Depois a coisa reverteu Pois bem Ele tinha tudo Para ser um frustrado Mas não foi E essa questão De frustração É muito relativa Tem gente que acaba Noivado e fica frustrado E tem outros Que casam cinco vezes E não fica Eu conheço mulheres Que já casou Com cinco homens Cinco Casou Viu três anos Cinco anos Com outro Quatro anos Três anos E tal E ela está lá Animada Se ela separar Ela casa de novo Por que? Você tem que ser desenrolado Você não pode ser enrolado Com um carretel de linha Você não pode se prender A fatos negativos Entendeu? Alguém chega para você E diz algo negativo E se é algo negativo Você pode tornar positivo Olha bem Se eu chegasse para você E chamasse você de rato O que você diria? Ou chegasse para você E chamasse você de ratinho Não era uma coisa pejorativa? Nós temos o nosso Carlos Massa Nome bonito, né? Carlos Massa Esse nome é Massa Mas o nome dele Popularmente Ratinho Então se levantou Da pobreza Hoje é um dos homens Mais bem sucedidos Do país Que teve Eu já viajou ali Pelo Paraná E a A estrutura dele É muito boa Mas Isso foi uma piada Que alguém olhou Para o nariz dele Viu que ele parecia um rato E disse Olha, é ratinho E ele transformou Essa palavra Em Ninguém Hoje A maioria das pessoas Não conhece Carlos Massa Mas conhece o ratinho Ou ratinho Até os matutos Não chamam ratinho Chama ratinho Então Você pode transformar Coisas negativas Em positivas Por exemplo Vivo o gordo Jô Soares Até o programa dele Era Vivo o gordo E Uma gordura Para uma pessoa É algo Prejorativo Mas para Jô Soares Não Ele Venceu A gordura E eu tenho Até certeza Que teria Um menino De 18 anos 19 anos Doido para namorar Com o Jô Soares Ele com aquele buchão Daquele tamanho Mas a energia Dele é boa Ele é gordo Parece um tonel Mas é bonito Porque Ele faz aquilo Ser bonito Ele não se tornou Um frustrado Ele aprendeu Lidar com Sua própria Estrutura física Você tem que aprender A lidar com A estrutura física Tem mulher Que Por causa de uma veinha Na perna Um silulito Na poupança Um peito torto Um nariz Um dente Ah meu Deus O mundo acabou Deixa de besteira Mulher Deixa de besteira Homem Reaja Jesus veio Para que você Tinha vida E vida com abundância Muita gente Se auto Frustram Se frustram Pessoalmente Porque eles querem Algo Que não compete A ele Importante É você se dar bem Com você mesmo Você se sentir bem Você Fazer o melhor Para você O diabo Por que você fica assim Pensando lá Para baixo Ai eu não sou nada Ah tal Não Você é Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Aquela Apresentadora Do programa Que tem Um metro e vinte De perna Ana Hickman As pessoas Zombavam das pernas Dela Chamavam ela De Sariema Quando ela era nova Ela era muito magrinha A poupança lá em cima As pernas grandes E os caras Só manganos Eu queria ver A cara desses caras Agora Eu queria ver Ela passando E os caras Babando Eram uns idiotas A menina é linda É maravilhosa Mas eles Zombaram na cara dela Né Aqueles lábios De Juli Né Aqueles lábios Carnudos Aqueles já foi motivo De chacota Hoje é sensualidade Lábio Carnudo Né Então os homens Adoram aqueles lábios É vendido revistas No mundo inteiro Com aqueles lábios Pra fora Né Bem Ela se deu bem Com aquilo Que Ela é Se dê bem Com o que você é Você pode ser uma pessoa Que tem algum defeito Físico Ou algum defeito Emocional E alguém amar você Desde que você Harmonize A energia Da sua mente Agora se a sua energia É doida Ninguém vai gostar De você Entendeu Em nome do Senhor Jesus Acredite nessa palavra Porque você foi feito A obra A imagem do Senhor Jesus Não é porque se você é pequena Baixa Gorda Preta Galega Demais Branca Demais Tal Não importa Se dê bem Se dê bem Ah Você é uma lesma Mas tem homem que adora Mulher branca Ah Você é preto Tem um cabelo duro Tem mulher com cabelo duro Bonito Né Se dê bem Se alguém não gosta de você Ó Não tem nem aí Você não tá no concurso De simpatia Você tem que Energizar E organizar A sua energia pessoal Já na questão da fé Da igreja Tem muita gente frustrada Na igreja Tem muita gente Que não vai mais à igreja Tem muita gente frustrada Com o pastor E tem muita gente Que vem falando mal Dos pastores Esses são os abestalhados Porque não é falando mal De ninguém Que você chega a lugar nenhum Pastor Mas eles estão errados Quem julga Que os outros estão errados Se acha certo demais E em todos nós Temos buraco Lacunas E defeitos Tem pessoas Que vai pra igreja evangélica E se auto se frustra Porque eles esperam Chegar lá E ver os irmãos Super ultra Mega, 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 mega Mega santos Aleluia Amém Eles espiritualizam demais Eles Tal Eles frutaziam demais Chegar lá Não é nada disso Que eles pensam É cheio de defeitos Cheio de erro E então eles se frustram Se frustram com você mesmo A igreja tem defeitos A igreja católica tem defeitos A igreja evangélica tem defeitos Nem por isso Elas deixam de ser importantes Tem as divisões E cada tribo Cada igreja é uma tribo Cada tribo tem As suas qualidades E seus defeitos Eu vou dizer uma coisa pra você Aqui neste mundo Onde todos os tronos São temporários Todos os que pisam nessa terra Têm defeitos E toda a organização Têm defeitos Né Todas elas Têm um rabo preso Com a história Se nós Fomos para as nações Muitas nações Mataram Destruíram Assaltaram Roubaram Hoje são Nações ricas E organizadas Mas antes Elas mataram Muita gente Bem E aí Médicos A medicina já errou feio Quando aconselhava a pessoa a fumar Aconselhavam As pessoas a fumarem Pra deixar a tensão No mundo industrializado Hoje a medicina Opa não Fumo pelo amor de Deus Tal Encontramos erro no exército Erro na marinha Erro na aeronáutica Erro na filosofia Em todos os lugares Se você ficar procurando um erro Você será um erro Você tem que procurar Coisas boas E guardar o seu coração Porque a Bíblia diz De tudo Que você tem que guardar Guarda o teu coração Porque dele Vêm os portais da vida Então você pode guardar Se a Bíblia diz Que você pode guardar Você pode guardar Guarde o seu coração Nas frustrações Amigo Amiga Em nome de Jesus Levante-se Bata a poeira Não tenha vergonha De ser gente De novo Dê a volta Por cima E seja Bem sucedido Bem sucedida Em nome de Jesus Se você faliu Tente de novo Se você errou Se levante E não erre mais Quem roubava Deixa de roubar Quem fazia isso Deixa de fazer E se conserte Jesus chama você Para o conserto Você tem que consertar Suas emoções Tem gente que é pior Do que um limão É amargo É ácido Ela senta ali Ao lado seu E você senta A vibração Depois quando ela Abre a boca Você só encontra Erro Fulano errou contra mim Ciclano errou contra mim Alguns dessas pessoas Algumas dessas pessoas Querem ser Tadinhas Coitadinhas Por que elas Dizem Eem Bichinho Coitadinho E foi mesmo Foi Ah foi Eu sofri tanto Eu sofri tanto Sofreu? E poderá Se não por má cuidado Sofrer de novo Se você ficar repetindo o passado O passado se repete na sua vida Esquece o passado Esquece essas memórias Esquece o que você sofreu Esquece o que você errou Levanta-se Conserta o teu coração As energias Que vem de dentro de você Deixe de ser amarga Negativa Pensar Para baixo Pensa para cima Deus está com você Vai dar tudo certo Eu vou conseguir Vai dar tudo certo Eu conheço mulheres Que não casaram novamente Porque elas casaram E não deu certo E conheço mulheres Que com quatro Filhos E dois casamentos Conseguiram o terceiro E aí Inferior Até em beleza Aquela É a sua mente A sua mente O seu coração Controla a sua vida Se você pensa Que vai dar tudo errado Dá errado Você atrai O que você pensa Não pense No fracasso Pense na vitória Não pense nos problemas Pense na solução Pense que Deus Está com você Porque ele está com você O diabo Viu matar Roubar E destruir Eu vim Para que Teias vida E a tenha Impostos Pode vencer Pode vencer os demônios As pragas Que jogaram sobre você Com a força De Deus Com a força Do Senhor E é porque Deu errado na vida Da minha mãe Isso Deu errado na vida Do meu pai Aquilo Não precisa dar Na sua vida Também Reaja Em nome Do Senhor Jesus E você que vive Falando da igreja Toda igreja Tem um defeito Você Se ficar assim Você não vai Para a igreja Nenhuma Nunca Você vai ficar lá Um, dois, três, quatro meses Depois você vai começar A ver os defeitos E vai Por lá fora Na igreja As pessoas são perseguidas Na igreja Existem erros A ver o líder Não é experiente E erra Na igreja Existe tudo O que você pensa Porque a igreja É constituída De homens E mulheres E esses homens E essas mulheres São frágeis Erram São fracos Porque forte E é Deus Pastor Eu fui para aquela igreja Pastor Eu fiquei muito decepcionado Pastor Bem E aí O que é Que a sua frustração Vai fazer Qual O benefício Que a sua frustração Pode trazer para você Eu vou te perguntar Você vai me dizer Tá certo Qual é O benefício Que a sua frustração Pode trazer Para você Qual o futuro Qual a vantagem Qual o lucro Nenhuma Ela vai amarrar você Solte as cadeias Nessas frustrações Olha pastor Eu fui Evangelico De tal igreja E lá aconteceu isso Aquilo Aquilo Pastor Aí se você Ficar contando Para os outros Outros Eita Eita Porque as pessoas No mundo Elas não jogam Na fogueira Que está pegando fogo Elas não jogam água Não para apagar a fogueira Não Elas jogam em gasolina Se você um dia Pense em separar De alguém Se você um dia Pensar em fazer Qualquer coisa As pessoas vão jogar Gasolina Que elas querem ver O circo Pegando Fogo Enfrente os seus medos Esses monstros Que estão Cercando você Com a força Do Senhor Jesus Você pode vencer Chegou a hora Em você Relacionar A sua vida E Enfrentar As suas frustrações E saber Conviver Com os erros E as falhas Suas E dos seus Companheiros O difícil É isso Eu vejo Muita gente Metido Apontando falha De todo mundo E quando a gente Olha para ele Assim Eita Jesus Olha essa 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 E ele está lá Blá 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 Essa igreja Não presta aquele Pastor Tal Um frustrado Tenha cuidado Com os frustrados Que até Te perseguem Pessoas que são Mal casadas Ficam dizendo Que você não vai ser Casada Que você não vai ser Feliz no amor Está repreendido Satanás Em nome de Jesus Pessoas que não deram Bem no comércio Na vida Ai é difícil demais Eu já tentei tanto Tu vai ver Vai não Porque cada caso É um caso Não aceite Palavra de maldição Não aceite Nenhuma palavra De maldição Porque Maior é Deus Na sua vida Cada caso É um caso Você pode superar A sua mente Você pode superar O estado De frustração E você ir Para um estado De vitória Presta atenção Você é uma pessoa Criada por Deus Você é vivo Tem capacidades Você tem capacidades Sim Para de você Viver com medo Eu estou com medo Ai eu estou com medo Bora 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 Estou com medo Quem vive com medo Não vive Existe Deus está com você E você vai enfrentar O que der e vier E vai conseguir Não deixa o teu coração Ficar amargo Lembra disso que eu falei Que Jesus disse De tudo que você tem que guardar Ou seja A coisa mais importante Que você tem que guardar É o teu coração Guarda o teu coração Nas frustrações Olha para coisas boas Para exemplos bons Não fica olhando Para coisas ruins Não Porque acaba Repetindo na sua vida Essas coisas ruins Olha fulano Aconteceu isso Fulano aconteceu aquilo Está atraindo para você Coisa ruim Coisa boa Acontece na vida Em todo lugar Do jeito que tem gente Que morre Assassinado Em acidente Tem lá gente Que vai viajar para Israel Vai para China Vai para o Egito Está comendo Do banho do melhor Se você ficar olhando Só para as coisas ruins É crime É ódio É fracasso É não sei o que Lá você está atraindo Isso para você O seu coração Não está sendo guardado Jesus quer que você Guarde o teu coração No casamento Isso é uma bomba Porque as vezes O marido e a mulher Se chocam E nesse choque Acontece os ferimentos Mas aí pastor O meu marido disse Faz 5 anos 8 meses 3 dias 2 horas 5 minutos Que eu era gorda Que homem é esse pastor Bem Você está Guardando mágoa No teu coração Mágoa no teu coração Se ele disser Que você é feia Tem gente Que acha você bonita Para com isso Para de ser casca De ferida Use Aguarda o teu coração Diga assim Eu vou guardar O meu coração Sim Gera Uma proteção Na tua vida Das palavras negativas Dos outros Dane-se as palavras negativas Aí o cara fala É o diabo Falando na boca dele Como falou na boca de Pedro Como usou Judas Essas pessoas São frustradas E elas querem Que você seja frustrado Também Eu quero convidar você A orar comigo Neste momento Eu quero que você Acredite na vitória E se desligue Do passado Tem gente que mora Dentro do passado E tem gente que mora No futuro Todos os dois estão errados Você tem que morar No presente O futuro Ah, quando eu tiver Quando eu chegar Daqui a 10 anos Daqui a 15 anos Ninguém sabe Nem A gente não sabe nada O que vai acontecer Daqui a 15 anos Então Você só tem o presente Para administrar E você tem que administrar Com ânimo Levanta Esta tua cabeça Passa a ter prazer Nas coisas simples Da vida Se Deus não te deu Riqueza Sobreviva com o que você tem E seja feliz Tem gente que diz Eu sou frustrado Porque eu só tenho uma bicicleta E eu não queria ter uma moto E nunca tive Tem gente que nunca teve Nenhuma bicicleta E vou dizer Mas tem gente que não tem Nem perna E você tem Para com isso De querer ser vítima Eu conheço muita gente Que quer ser vítima E digo pra vocês Que todas elas Têm uma derrota Muito grande na vida Para que ser vítima Não E é perigosa A pessoa que quer ser vítima Procura um vilão E quem sabe Esse vilão não é você Então qualquer coisa Que você fizer Ele começa com você Por causa de você Por causa de você Por causa de você Para com isso Sentimento de comiseração Autocomiseração Sentimento São sentimentos baixos Vibram errado A energia é muito baixa A energia é mesquinha A energia é pequena Mas Deus Quer que você Vibra alto Quer que você Pense positivo Tenha fé No amanhã Faça o seu amanhã Aprenda a conviver Com você mesmo Aprenda a conviver Com as suas debilidades Porque todo mundo tem uma Naquele cara Eu conheço aquele cara Aquele cara não tem debilidade Nenhuma Tem Todo ser humano Que está sobre a terra Tem um ponto fraco Tem uma debilidade Tem um fracasso na vida Né Imagina Lula O pai com outra mulher Né O pai que batia nele A mãe separada Muitos irmãos Comendo farinha Com caldo de feijão Mas ele hoje É O presidente O cara Né Que elegeu Até a sua substituta Você pode conseguir Para De ficar pensando Ou procurando motivos Para se sentir O menor O tadinho O coitadinho Treina O teu coração A tua natureza E peça força a Deus Porque você não é vítima Nem vai ser Nem vai ser vilão Nem vítima Você vai ser um vencedor Diga comigo Eu Vou ser Um vencedor Amém? Vença as suas frustrações Torre em nome do Senhor Jesus Corte Todas as correntes Do passado Negativo Que você viveu Não aceite Nenhuma palavra negativa De nenhum frustrado Siga o alvo E tenha cuidado Para você mesmo Não se frustrar Principalmente no amor Se não está dando para entrar Não entre Se a coisa está difícil Não fique-se Ah, tem que ser fulano Tem que ser Não Não Você vai se frustrar Pastor Eu orei tanto Igual a irmã Chegou para mim E disse Pastor Eu orei tanto Pastor Eu vim aqui Pedir uma oração Para você Estava na igreja Eu digo Pois não Pastor Eu estou muito frustrada Eu estou muito frustrada com Deus Eu acho que Deus não me escuta Aí eu disse Oh irmão Deus escuta você Qual é o problema Pastor Porque eu estou orando Pelo homem Faz dois anos Esse é um fato verídico Que aconteceu aqui Em Campina Grande Eu digo Oh irmão Pois vamos orar Vamos fazer votos Vamos se ajeitar Vamos participar de votos Vamos fazer isso Fazer aquilo Aí ela disse É pastor Eu oro tanto Tanto, tanto Pastor Mas aquela mulher Não quer largar ele A esposa dele Aí eu fechei Ele é casado Ele é casado Mas a mulher Ama muito ele Mas eu quero ele Pastor Aí eu disse Irmã Quem está frustrando você Não é Deus Não é nem esse homem Quem está frustrando você É você mesmo Ela ficou olhando assim Eu digo Ele é casado Ele tem dona E eu não vou nem orar Pela irmã E eu não orei não Ela disse Mas pastor Eu sou de uma hora Eu disse Não vou Não vou Porque ele é casado Ele tem dona E a irmã E a irmã está há tantos anos Orando para separar ele A irmã acha que isso é certo Ela falou Ela ficou por ali Eu disse Com licença Eu vou atender aqui outra pessoa E fui atender Ela foi embora E eu fiquei com esse exemplo na mente E eu encontro milhares e milhares de exemplos assim Essa irmã está frustrando ela mesma Não foi E olha o papo dela Olha a conversa dela Eu estou muito frustrado Eu estou muito frustrado Deus não me atende Deus não é obrigado a atender os seus caprichos Eu quero um carro zero Eu quero o marido de fulano Eu quero a mulher de ciclano Peraí Assim não é Deus Deus não é um robô Então podíamos pedir Se encontrarmos legalidade A Bíblia diz Pedis e não recebeis Porque pedis mal Isso é pedir mal Aí a pessoa se frustra Se frustra Como eu encontrei uma irmã E ela quer engravidar Eu disse Se a irmã quer engravidar Eu sou a favor E ora Eu tenho muita gente aqui no livro da bênção Que quer engravidar Tem pessoas que nos concedem cestas básicas Como voto Que elas fizeram a Deus Para engravidar E muitas conseguiram a bênção do Senhor Olha bem A irmã doida para engravidar O marido doidinho Como diz aqui no Nordeste Para ser pai Aí eu cheguei para a irmã Eu disse Olha irmã Quer engravidar Não é? Elas querem 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 Olha irmão Vem cá Vamos orar A irmã já fez um teste de hormônios Já viu se era hormônio Olha irmão A senhora tem ali um ginecologista Maravilhoso Esse cara aí Ele vai medir as suas taxas Vamos orar Dá seu nome aí Para a gente orar Vamos jejuar Vamos fazer voto Aí elas olham para mim Eu digo Glória a Deus Em nome de Jesus Você vai engravidar Ela disse Irmão Eu não vou fazer nada disso E olha que ela é gordinha Muito gorda Então ela disse Eu não vou fazer nada disso Quando Deus quiser que eu engravido Eu engravido Eu digo Não é por aí Faça a sua parte Ore Jejun Faça voto Lute Ela disse Não vou fazer nada disso Pastor Fechou a cara para mim E disse Quando Deus quiser O senhor é pastor Quando Deus não controla tudo Eu digo Nem tudo Ela disse Deus não controla tudo Eu digo Nem tudo O mundo foge do controle de Deus Não é pela incapacidade de Deus Mas o mundo é fora do controle de Deus É doido Então Ela disse Não Eu creio muito Quando Deus quiser que eu engravide Eu engravido Ela está esperando até hoje E eu toda vez passo perto para essa irmã Eu ainda oro Diante de Deus E peço a Deus Para dar um filho a ela Não vai acabar o marido E ir embora Que o marido é doido para ser pai Custava ela fazer um exame de hormônios Custava ela se tratar Custava Ela olha o útero Vai se ter algum mioma Alguma coisa Inseminação Já que ela tem dinheiro Por que ela não faz? Irmão A Bíblia diz Meu povo sofre por falta de conhecimento Então são burrices Que nos fazem sofrer E muita gente se auto frustra Ou seja Elas não Pensam No que estão fazendo E não fazem o que deviam fazer E joga tudo para Deus E fica Ah Deus devia ter me dado Por que Deus não me deu? Conheço irmã solteira até hoje Me não pausaram E não consegui Nenhum namorado Durante 15 anos Ela orava Segue de oração E nenhum homem tocou com elas não Eram mulheres de Deus Só que Se um homem fosse conversar com ela Ela disse com licença Eu estou orando a Deus Bem Ela não está orando a Deus para aparecer um homem Quando um homem aparecia E dizia Irmã Vamos conversar Vamos comer pizza Eu sou uma serva do Senhor Eu estou esperando em Deus E isso irmãos Fez com que ela se frustrasse Muitas dessas que eu conheço Se frustram Mas com elas mesmas Elas espiritualizam demais E jogam tudo para Deus O que você tem que fazer Deus não faz Porque Deus quer que você faça Faça a tua parte Esforça-te Que eu te ajudarei Então Tem que ter um abalizamento Nessa questão de frustração Porque muita gente se auto frustra Muita gente Ele quer ser frustrado Você chega na casa dessa pessoa Vai tomar um cafezinho E passa duas horas lá Nessas duas horas Ela só conta só fracasso Derrota Fracasso Derrota Fracasso Derrota E a gente diz Sim Ó irmão Aquele irmão também me prejudicou E aí eu perdi dinheiro E não sei o que lá E eu estou Tudo bem Para contar um exemplo Para o pastor Para desabafar Eu estou aqui Entendeu Estou aqui Pode ligar para o meu celular Pode mandar e-mails Eu leio todos os e-mails Eu leio todos os torpedos Que chegam para mim Tem dia que eu passo Quase o dia todo Respondendo torpedos E eu tenho uma gratidão Muito grande a vocês Pode contar Mas você tem que evitar Ficar contando só derrota Para todo mundo Ah céus Não deu certo Não vai dar certo Não tem que parecer aquele desenho Ah isso não vai dar certo E não dava Negativismo demais Até onde você vai frustrado E qual é o bem Qual é o lucro Que a frustração faz É pastor Eu gostava muito De um homem E infelizmente Infelizmente pastor Eu passei cinco anos Orando por ele E ele casou com o Toinha A Toinha Aquela que foi da prostituta Casou com ela E não me casou Casou comigo Ah irmão Tá certo A irmã ligou para ele Alguma vez Não A irmã deixou um bilhete Não A irmã olhou assim para ele Com olhar 43 Não A irmã deu nem um charmezinho Assim Jogou o cabelo Para o lado dele Não Pois bem A outra chiquinha E foi olhar Disse Eu gosto de tu Tu gosta de mim Vamos embora Vamos passear Vamos andar Segurou o homem Aí o cara fica Estou frustrado com Deus Estou frustrado com Jeová Muita gente A gente vê na internet Muita gente criticando Só vê tanta crítica A maioria desses críticos São frustrados Críticos no nome de Jesus Não é Jesus E aí Oxu É não sei o que lá É não sei o que lá É não sei o que lá Bobagem na mente deles Pouco interessa Meu amigo Você está frustrado Não irradia A sua frustração Para todo mundo Ah porque eu Eu sofri muito Eu acho que pastor é isso Pastor é aquilo São derrotados Você Para ser um vencedor Você tem que guardar O teu coração Se ali você viu um erro Saia De perto Viu outro erro ali Saia Mas você não vai poder Fugir de todos os erros Senão você teria que Nascer de novo E num corpo perfeito Porque você é falho E cheia de defeitos Ou cheio de defeitos Pois bem Para você Vencer As frustrações Primeiro é Você tem que controlar O passado Dane-se o passado Diga comigo Eu vivo no presente Em novidade de vida Com Cristo Jesus Eu vivo no presente Em novidade de vida Com Cristo Jesus O meu passado já passou Segundo Não querer ser vítima Ó céus Fulano me prejudicou Ciclano também Beltrano também Beltrano Ciclano Ah Maria Só falta dizer isso Calma Não queira ser vítima não Eu sou um vencedor Nem quero prejudicar ninguém E nem vou deixar ninguém me prejudicar Se alguém me prejudicar Eu digo Ó tu me prejudicou Cara Sai de perto de mim Que você me prejudicou Eu não vou ficar Eu estou sofrendo Tal Deixei de ser casca de ferida Estou frágil Que nada No mundo Se dá cabeçada Se bate um no outro Amém Bata poeira Depois faz amizade de novo Se entrega Faz amizade Para de ser enrolado Ou enrolada Terceira ação É você confiar em Deus E confiar em você mesmo Confie em Deus E confie em você O que sustenta a sua vida É Deus E confie em você Você tem capacidades No amor No amor de fazer um homem Ser feliz De conseguir Algo que dê lucro Que lhe dê Condições de vida Você tem capacidade Acredite Ore a Deus Em quarto lugar Rime contra a maré Todo mundo Está esperando você cair E todo mundo Dizendo Vai cair Vai cair Vai cair Você não cair nada Eu vou levantar E vai levantar Mas rindo Oi pessoal É exatamente isso Contradiza Aquilo que Quer te derrubar Quando o cara Ele vai cair Você se levanta Quando ele vai levantar Você dá um pulo Maior é Deus Na tua vida Olha para Jesus E anda sobre o mar Não olha para as ondas Não olha para coisas negativas Não vibra negativo Que saia da sua boca Palavras boas É glória a Deus Vamos vencer Deus vai estar com a gente Vai dar tudo certo Eu vou conseguir Para de ir Até a vibração Você tem que ter cuidado Quando um pregador É uma pessoa abençoada Ele tem uma vibração muito boa Crianças adoram ele Gostam de abraçar A pessoa que tem uma vibração negativa Primeiro a anotar é criança Criança olha assim A criança é muito sensível A energia Então Você não pode dizer Assim Assim Eu vou Cair Eu vou derrubar Não Fala com o homem Mãe Enche com os teus pulmões Bom dia Bom dia Deus te abençoe Oi Tudo bem Tudo bem Legal Tudo na paz Vai dar tudo certo Você Experimente fazer isso Na sua vida E que a soma Das suas palavras diárias Seja uma soma positiva É como se você estivesse escrevendo Peraí Hoje eu falei Vitória Hoje eu falei Que ia conseguir Hoje eu falei isso No final você soma Palavras positivas Palavras negativas Se for positivo Glória a Deus Você é uma pessoa positiva Mas é Ó Tá chovendo Tá fazendo sol Tá fazendo calor Não dá Tá vendo que não vai dar Não vai conseguir Quando você soma Eita Tudo negativo Então sua vida É negativa Deus quer que você seja Positivo Creia Acredite Tenha bom ânimo Pra conseguir suas coisas E eu quero te convidar A participar do livro da benção Você que quer vencer Participe do livro da benção Ore comigo Senhor meu Deus Eu lanço diante da tua cruz Da cruz do calvário Toda a frustração Que alguém provocou na minha vida Ou eu mesmo provoquei Todo o sentimento de fracasso e derrota Caia por terra agora Em nome do Senhor Jesus Jesus me fez vencedora Se minha mãe Se meu marido Minha mulher Diz que eu não sou A Bíblia diz que eu sou E a Bíblia é maior na minha vida Eu acredito na Bíblia sagrada Senhor Lava o meu coração Tira tudo que é sujeira E me ensina a guardar os meus sentimentos Eu te peço isso Junto com o pastor João Ius de Assis Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Diga amém 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 Enche os pulmões assim Amém Deus te abençoe Muito obrigado Paz e luz Seja positivo Paz e luz Muita paz Muita luz no teu caminho Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo O Deus Todo-Poderoso Esteja sobre você Hoje e sempre Amém Eu quero abençoar vocês Mandar um abraço Para Léa Daniel Oneida Fábio Canadá Liga para mim E André E André também Derbas Deus abençoe Em nome de Jesus E Eunice Nádia E todas as pessoas Que Dona Lourdes Que gostam de Entrar em contato Constante comigo Muito obrigado Muito obrigado A todos vocês Vamos falar sobre vitória É o que mais interessa A todos nós Porque queremos ter vitória Até porque o tempo de vida Do ser humano É tão curto Que se ele não obter vitória Em tempo ideal Chega uma hora Que a idade não dá mais E para que? Ter vitória em que? Como? Existe a chamada Morte civil É quando o pessoal Vai ficando velho Ele vai morrendo Para muitas coisas Ou seja O cara vai morrendo Para concurso Vai morrendo Para isso Para aquilo Para aquilo As mulheres Entre 40 e 46 anos Elas morrem Para ter filhos Ou seja Elas não tem mais filhos Como elas mandam pausa Então tudo isso Deve ser observado Para que A nossa fé Venha A ser uma fé Que mude A situação Não adianta Você está na igreja Eu sou da igreja Fulaninha de tal Do pastor presidente Esse cranião de tal Não mudar a sua vida Você tem que mudar a sua vida Para melhor Para isso Você deve analisar Se tem problemas espirituais Se houver maldição Faça votos Se houver macumba Faça as bencumbas Quebre a macumba Você tem Você é um guerreiro Que luta a sua guerra Não adianta Você lutar A guerra dos outros E É claro Que nós temos Que nos preocupar Com o nosso Semelhante Mas a Bíblia diz Amar a Deus Sobre todas as coisas E é você mesmo Você tem que se amar Porque se você For se dedicar A vida dos outros E esquecer da sua Você vai estar Em mau lençol Eu conheço uma mulher Que ela criou Nove filhos Da mãe Ela foi a primeira Depois veio a segunda Ela criou a segunda Veio o terceiro Ela criou tudinho A tal ponto Que ela não casou Cuidando dos irmãos É Hoje ela está velha Velha, solteira Sem filhos E aí O que fazer Ela guerreou A guerra dos outros E os outros Não estavam nem aí Para ela Então você deve Se preocupar sim Em ajudar O seu semelhante No primeiro lugar Você tem que se ajudar Quem está se afogando Não pode salvar Outra pessoa Que está se afogando Também Ambos vão morrer Você tem que estar Em terra firme Para depois Você jogar uma boia Uma corda Um pau Para salvar Quem está se afogando E aí sim Você vai se lembrar Que Deus tirou você Desse afogamento E agora Deus vai usar você Para livrar os outros Você enfrenta Os seus temores Porque Muitos pais E muitas mães Às vezes Não é porque São pessoas ruins Não São pessoas que não são É Doutrinadas Elas tem Elas não tem doutrina Então elas botam Colocam Bloqueios Na vida do filho Não pode isso Não pode aquilo Cuidado Meu Deus Cuidado 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 E enche de tanto cuidado É claro que temos que ter cuidado Equilíbrio Em tudo Até água demais Se você beber Mata Então você tenha cuidado Equilíbrio em tudo Então o que acontece É que você deve enfrentar Os seus temores Quebrar os seus bloqueios Seja Seu pai Ou sua mãe Que colocou em você Ai eu tenho medo Eu tenho medo Isso me faz lembrar Já que a Bíblia Manda a gente ter com as formigas A Bíblia diz Vai ter com a formiga E aprende com a formiga Eu me lembro Que eu morei muito tempo só Viajava e voltava Viajava e voltava E uma Certa vez eu voltei de viagem Eu tenho ido até para Curitiba E na volta Eu observei que ia chover E quando vai chover As formigas se preparam As formigas se preparam tudinho Então eu vi ali Um grupo de formigas Que criou a asa E eles estavam se preparando Eu disse Eu vou observar Já que a Bíblia Manda a gente observar Então eu vou observar Essa cena E de repente Saiu uma formiga com asa Que ia virar Tama, a Jura E as outras formigas Sem asa Ou seja Empurravam ela Bora, bora Empurravam ela Pegava voo Chovendo fininho Ela pegava voo No meio da chuva E ficava Que coisa linda De repente Saiu uma formiga Aí ela ficava Querendo voar E não queria voar Aí vinha a outra Empurrava Ela se segurava E rodeava Muito rápido Porque elas são rapidinhas E eu fiquei Essa formiga está com medo De voar Aí saiu uma outra Atrás dela A outra formiga Empurrou ela A Bíblia Saiu voando Além para reproduzir Virar Tana Jura Cada uma daquel Vai virar uma rainha Vai fazer seu próprio Formigueiro Às vezes você tem que Fazer o seu próprio Formigueiro Você participa De um formigueiro De outra pessoa Tudo bem Que saiba entrar E saiba sair E chegou a hora De você ter o que é seu Seu lar Sua família Sua casa Sua estrutura Sua vida financeira Para não estar sempre Na sombra dos outros Seu marido Sua mulher Seus filhos Você precisa Vencer E para vencer Você tem que enfrentar Os seus temores Deus nos tem dado O espírito De moderação De amor E de ousadia Para você ser feliz Nesta vida Você tem que ser Audaz Tem que ter Ousadia Você tem que ousar Tem que ser um pouco Cara de pau Foi, deu errado Vai de novo Tem que ter ousadia Tem que ter Iniciativa Diga comigo Iniciativa Como diz o Matute Ininicicicitatitivavá Antigamente as pessoas Aprendiam a ler assim A soletrando Então fica Ininicicitativavá Iniciativavá Bem Se você não tiver iniciativa E tiver Medo 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 De Disso daquilo Vai acabar você nem vivendo Nem vivendo Porque você está com medo É claro que Essa mensagem Tem que ter um equilíbrio E realmente eu digo Você tem que ter equilíbrio Uma vez eu preguei na igreja Sobre iniciativa E fé E quando eu terminei A irmã chegou para mim E disse Pastor Tem aquela favela ali Eu cruzo aquela favela direto Vou para lá Vem para cá Vou para lá Vem para cá Leva até minha bolsa Eu não tenho medo não Aí minha irmã Já é outra coisa Aí você já está tentando A Deus Você está passando Num lugar perigoso Para lá e para cá O leão pode te pegar Não é isso que eu quis dizer Eu quero dizer Que você tem que ter coragem E iniciativa Não é ser louco não Né Ou seja Vença os seus temores Aquela formiguinha ficou ali Aí vinha outra formiguinha Com asas Saia de dentro do buraco Aí Ela vinha Voava Voava embora E aquela formigona lá Batia as asas Com medo Até que saiu uma formiga Danada Medonha De dentro do buraco E foi olhar E foi Vai mulher Aí a beija Voou Saiu batendo nas asas Foi embora Eu fiquei acompanhando ela Olhando Deus te abençoe E te gera um bom formigueiro Né Então Se ela não tivesse coragem Era capaz De ela nunca Virar tão na jura Depois fazer Seu próprio formigueiro A poupança dela Cresce Cheia de ovos Né E quando ela estoura Ali é milhares de formiguinhas Que nascem Você Tem que parir Você tem que evoluir Tem que voar Como essa formiguinha Que eu vi Mas Tá chovendo Eu tô com medo Eu nunca voei Milhares de coisas Na vida Você nunca fez Porque se É Fosse assim A gente tem que viver As três ou quatro vezes Né Mas tem que existir A primeira vez De você dirigir A primeira vez De você fazer amor A primeira vez De você ser pai A primeira vez De você ser mãe Tem que ser a primeira vez E na primeira vez Você fica com medo De voar De Conhecer O que é pra conhecer Ah pastor Eu tô com tanto medo Vou ficar grávida Tal Você Seu marido concorda Você não quer ser mãe Vai Vai Deus vai ser contigo Você vai E vai dar tudo certo A sua fé Tem que influenciar Na matéria Você tem que agir Com fé Né Eu vi um grande lutador Um homem que bateu Record de quebrar Blocos de cimento E o cientista Olhando Diz Isso é quase impossível Porque O cimento É tantas vezes Mais duro Do que o osso dele Ele vai Bate com o braço No cimento Que o braço Entorta Mas o osso Não quebra E não há Nenhum hematoma Né E ele tava dizendo Aquele lutador Que ele tinha aprendido Com os mestres Que existe uma força Dentro dele Que ele imagina Que ele vai quebrar Tudo aquilo ali E não vai acontecer nada Então ele Ah Daquele grito Né Aquilo vai com uma energia Tão grande Que a vez o bloco Quebra O outro dele Bateu o braço É E isso É uma coisa Metafísica Que a ciência Quântica Eu não tô falando De religiosos Não Tô falando De ciência Quântica Estuda Poder da mente Poder Eletromagnéticos Isso tudo Você tem Dentro de você E você pode Manifestar Pela fé Eu vou conseguir Vai dar certo Agora Olha Você tem que enfrentar Seus temores Josué Foi aconselhado Porque Deus Podia ter dito Ó Quem vai dar vitória Eu mesmo Vai Josué Vai Josué Pega uma pedra aí Josué Vai jogando na muralha Não Houve todo um preparo Josué Seja forte Josué Capítulo 1 Versículo 1 Seja forte Corajoso Josué Não tenha bom ânimo Não pasme Não fique Quando eu tava no exército E a gente tava Se preparando pra guerra Na época de Saddam e Hussein O tenente dizia toda vez Na guerra não pasme Se você pasmar Você morre Quem é pasmar? É o cara sair O combate Ver bala pra tudo Que é canto Canhão Tiro Bomba Aí o cara para Bum Então ali O inimigo de longe Já derruba Já mata Então não pasme Não se assombre Mas tem muita gente assombrada Muita gente assombrada Ai meu Deus Eu tô com medo disso Ai meu pai Eu tô com medo daquilo Ai que medo Cheio de medo Cheio de temores Meu Deus Aonde é que você vai Cheio de temores Até onde você vai O que você vai fazer Com tanto medo Tanto Ai meu Deus Eu tô com medo Né Então Medo todo mundo tem Quem tem carne Tem medo Né Você pensa que Lampião Não tinha medo Tinha Mas A coragem Justamente Não é ausência de medo A coragem É a administração Do medo É a ação Com o medo Administrável Todo mundo tem medo Tem temores Mas esse temor Esse medo Tem que ser administrado Você tem que ter ousadia Se você não tiver ousadia A maioria das pessoas Que não tem ousadia Se torna uma mosca morta Ou seja Não faz nada Fica assim Esperando que Deus faça Ai Deus faz Por favor Tal Sim Tá certo Orar Mas tem a sua parte Josué Fez a parte dele Vai Josué Faz isso Assim 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 E Josué Fez do jeito Que Deus mandou Ah pastor Eu quero Ter dinheiro Eu quero ter meu carro Eu quero ter A minha casa boa Senhor Então vamos começar a agir Bora 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 Não pastor Eu vou pro ciclo da oração De manhã De tarde eu vou lá Naquele bairro À noite eu vou naquele outro lugar De manhã Tá de noite De manhã Tá de noite De manhã Tá de noite Ah você vai ficar só orando Em sítio da oração Ouvindo o profeta falar É minha serva Minha serva Minha serva E é minha serva Minha serva Minha serva E não sai disso Vou te dar vitória A menina Chora bichinha Vou O teu vem de longe E tu vai pregar Nos quatro cantos da terra E a menina Chorando Depois A menina vai pra casa E vem no outro dia Aí chora de novo Aí depois vai pra casa Vem no outro dia O profeta fala de novo E ela chora de novo E aí Tem que ter resultados A sua fé Tem que ter resultados E às vezes Colocamos nas cochas de Deus O que é pra nós levarmos O que é pra nós fazer É reagir É agir É ser sábio É bater na porta E ela vai se abrir É buscar Você tá buscando É ser rápido de mente Se uma coisa não deu certa Outra dará Por isso que Jesus Cristo ensinou A gente plantar três sementes Ao invés de uma Porque se uma der Se uma não der Duas restará E se duas não der Ainda uma Te lhe restará Então Você não pode se prender A uma coisa só na vida Tem que ser isso Você vê se dá Se não der Tchau E vai-se embora Vai tentando E Deus Vai te ajudando Esforça que eu te ajudarei Essa fé que você tem No seu coração Tem que servir Pra alguma coisa Não é somente Pra você ir na igreja De manhã Tarde, de noite No sábado, no domingo Tal, tal Na paz do Senhor Não A sua fé Tem que acontecer Alguma coisa A brevidade dos dias Elas são muitas Eu fico pensando Meu Deus do céu Tem gente que nem matou Nem roubou Mas eles vivem presos Em uma solitária Na verdade Eles não vivem Eles existem E as vezes Fica pensando Que é Deus Que está colocando Isso na vida deles Ah, é Deus Que não quer É o meu Senhor É nada E por que Deus Quer fulano na boa E tu lascado Será que tu é O pior homem do mundo A pior mulher do mundo Se crana Está bem casada Com o homem Com tudo Com o filho E tu aí Chupando o dedo Ah, vai vir Vai vir Porque eu vou conseguir Oração de manhã De tarde De noite Tem aquela veinha Que é minha amiga E fica profetizando pra mim Aquele é outra veinha ali Ah, tem veinha Que adora profetizar Ela está Profetizando Glória a Deus Eu só fico Meio temeroso Quando Esse profetizar Começa A amaldiçoar As pessoas Mas eu profetei Sobre você Que você vai vencer Agora você tem que ter Ousadia Você não pode Ficar cheio De temores Bloqueios Que as vezes A mãe coloca Eu vejo muitos filhos Cheios de frescura Eu não posso beber água Assim Eu não posso Tomar banho Com chuveiro Eu não posso Isso Eu não posso Aquilo Muita frescura Muito bloqueio Que as mães Colocam E fica Um filho Uma filha Toda Cheia de fricotes A vida é mais prática Do que nós imaginamos A vida é muito prática Então procure Ser audaz Enfrentar seus temores Dentro do equilíbrio Né Ah pastor falou isso Agora eu vou enfrentar Meu vizinho Eu não estou falando isso Eu estou falando Para você enfrentar Aquilo que você teme Ah e outra coisa Ter cuidado muito Com isso Gosta ou não gosta Eu gosto ou não gosto Eu gosto ou não gosto Não Eu gosto disso Eu não gosto daquilo A gente tem que gostar Daquilo que serve Para a gente O melhor lugar do mundo Onde você come Bebe e vive Né Porque se você For um empregado Você não vai fazer Só o que gosta Então você tem que estudar Tem que evoluir A sua mente O Brasil começa em você No momento que você cresce O Brasil cresce Então não adianta Você estar preocupado Com a política internacional Barack Obama Barack Obama Está com a vida feita dele Né E você Se você gostar Do Barack Obama Ou deixar de gostar Muda alguma coisa Não muda nada Você tem que mudar É a sua vida Você tem que mudar É a sua existência Gerar um equilíbrio Dentro de você E ter coragem Ter coragem Às vezes o cara Está com o ouro Na mão Mas não valoriza Não tem coragem E ele continua Ali Né Eu me lembro Que quando eu era jovem Meu pai comprou um sítio E nesse sítio A mulher Que morava nesse sítio Tinha um jumento E ela ia buscar água A quase 10 quilômetros Né Ela ia lá Com aquele jumentinho O jumentinho Tinha um sertão A seco O sol Que aqui é quente Ela chegava lá Ela enchia Lá Com licença Senhor Antônio Antônio Vou pegar um pouquinho D'água Que fala assim Tá certo Não bota os pés Dentro da água Não Tá certo Aí ele vai Bota Lá vem voltando Com o jumentinho O jumentinho Quando chega O jumento Tá morrendo de sítio Já bebe a metade Da água Aí lá vai Ela botava dentro Do pote Pronto Ali ele ficava Bebendo água E olhando pro tempo Aí essa mulher Vendeu o sítio A meu pai E meu pai Em três meses Ele fez Ele tirou empréstimo Ele contratou pessoas Ele mesmo Quando não tinha direito Ele mesmo cavava Eu me lembro Que ele passou Uma semana inteira Cavando um buraco Lá Fez dois açudes Dois Dois barreiros Um de água saguada E o outro de água doce Incrível No mesmo terreno Um açude Deu água saguada E no outro De água doce No começo Do terreno De água doce No final Do terreno De água saloba Até hoje Ficou esse mistério Na mesma terra Duas águas diferentes Mas é capaz De existir Em outros lugares Nunca vi E vi só no terreno Do meu pai Tinha água Pra gente beber Tomar banho Tal Mas as vezes Tem jeito que é Tão sem futuro E meu pai A água doce Aí o pessoal Vinha pegar água No barreiro Do meu pai Aí meu pai Deixaram Não Pode entrar E pegar a sua água Tranquilamente Quando meu pai Viajava Aí começou as histórias Esse pessoal Começou a tomar banho Dentro da água Quando meu pai Bebia água Além de tomar banho Defecaram O açude O barreiro todinho Contaminando Toda a água Veja só A mente pobre Dessas pessoas Além Eles não tem futuro Nem querem Que os outros tenham Tem gente que é assim Tem gente que nem tem futuro E nem quer que você tenha Por que ele não tem futuro Ele não estuda Ele não pensa Ele não age É uma mosca morta Mas quando você age Eles ficam com inveja E querem impedir você E esses vizinhos Meu pai vendeu o terreno Por causa deles Porque Eles Saiam Entravam dentro do terreno Tomavam banho no açude Defecavam Ao lado do açude Onde a gente pegava água Para beber Aí meu pai disse Não, eu não vou sair daqui Para lá Para pegar água Onde se é onde não Já que a gente não pode beber água Aqui Aí ele foi desgostando E aí ele vendeu o sítio Dessa mesma forma O ser humano não muda Era com Isaac Os cara Entupiam os poços de Isaac Com inveja Nem eles tinham coragem De cavar o poço Mas quando Isaac Cavava o poço E dava água Eles bebiam da água De Isaac Mas depois jogavam pedras E entupiam Entulhavam os poços E um poço Cheio de pedra Não presta Para nada Não dava Para pegar água Então eles não tinham Trabalho para construir Eles tinham Trabalho para destruir Dessa mesma forma São milhares de pessoas Que estão a sua volta Elas não fazem nada Para vencer E não querem ver A sua vitória Mas você não depende Dessas pessoas Você depende de Deus Donem-se elas Você depende de Deus A sua vitória Vem de Deus Você tem que enfrentar Os seus temores Sua vida tem que ter Realizações Não adianta você Estar numa religião Só de filosofia Brigando por vírgula Por nome Brigando por doutrina Não batismo por aspersão É missão Aspersão É missão Nome de Jesus Não é Jesus Não é Jesus Não é batismo assim É por nome de Jesus Isso pouco interessa Se a sua vida Não tem resultado Se você está derrotada Se você está derrotado Se você não sai do canto O que adianta? Tanta filosofia E tanta briga Né? Então Tem coisas que a gente não sabe Jesus tinha 1,80m Não 1,70m Não tinha 2m Não tinha 5m Não tal Jesus tinha ele puxando Ninguém sabe Especulação Em cima de especulação Especulação Né? Sua vida Tem que ter resultado Repito A prova da sua fé Não é que você vai ficar rico E aí que você vai ficar milionário Tomara que fique Porque os outros ficam E você não pode ficar também Né? Mas se não ficar Mas que você tenha o suficiente Que você consiga Que você batalhe Que você planta E você colha Seja audaz Ousadia Tira toda a maldição De comportamento De comportamento Da sua vida Por exemplo Tem pessoas Que tem maldição De comportamento Eu conheço gente Que não é Feliz Porque Ele ou ela É chata Ninguém quer Não dá certo Outros Ele tem Um espírito De briga Arenga E briga Por tudo Briga por tudo Isso é um espírito maligno E se você tiver isso Se liberta em nome Do Senhor Jesus Né? Outros são medrosos demais Ai, meu Deus Outros não sabem o que quer E nessa multidão de erros Vai acabar milhares e milhares Sendo derrotados Se você quisesse um vencedor Você tem que fazer O que a Bíblia diz E a Bíblia diz Que Deus Jesus Cristo O Deus conosco Ele não te deu O espírito de temor Ele te deu o espírito de ousadia De amor E de moderação Então de equilíbrio De amor Ou seja A gente não luta com as armas do ódio A gente luta com as armas do amor E de ousadia É ousar É tentar Mas pastor E se eu tentar e der errado Deu Se você tentar e der errado Deu E tenta de novo Porque quem muito pensa Nada faz Quem muito pensa Nada faz Eu vou Eu vou Não vou 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 Não vou 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 Não vou Ah Você tem que ter ousadia Se você é solteiro Você tem que ter ousadia Para conseguir ser o homem Ah pastor Eu quero que ele fale comigo Olha pastor Vai Fale Pastor Eu sou mulher Não posso falar Pode sim Por que não Se a mulher pode ser tudo hoje Chega para ele Oi Tudo bem Sabia que você é muito lindo Então vai puxando conversa Rapaz Dê bola Não Não pastor Eu sou santo Eu não posso dar bola Pois fica aí na sua santidade Vire uma freira Solteira Livre de desimpedidas Para o senhor Tá bom Mas se você quer vencer Você tem que ter ousadia Mas pastor Eu fui falar com o Severino Estava doida Para o Severino Falei com ele Mas não quis não Pois fala com o Antônio E é assim pastor É Você vai ficar marcando o passo Né Vai ficar marcando o passo Não A fila anda Se não deu com o fulano Dá certo com o ciclano O que acontece É que você tem que vencer Os seus temores Diga assim Eu vou vencer Os meus temores Em últimos casos Como é Como tem maldição Essas coisas Praga de mãe Praga de pai Que são muito fortes Eu aconselho você Fazer um voto Faça um voto Fale com Deus Todo poderoso Se Deus O que esse pastor Tá falando é verdade Ninguém precisa saber não Você tá assistindo Então você diz Se Deus Isso que o pastor Tá falando é verdade O Senhor mudar minha vida E me dar vitória nisto Naquilo Naquilo ou outro Impedir as maldições Eu vou ajudar O ministério desse pastor Precisa dizer nada a ninguém Fale só com Jesus Fale com ele E aguarde Não é assim Não estrala de dedo Mas aguarde De repente a porta Vai abrindo Vai abrindo Vai abrindo Vai abrindo Abriu Você entra Amém Faça um voto com Deus Participe do livro da bênção Mande a sua foto pra nós Seja forte Seja audaz Audacioso Né Eu conheço um homem Seu Joaquim Seu Joaquim Ele é um motorista Ele é um motorista Mais de 50 anos Já tá velhinho Né É Tá quase 70 anos Mas ele dirige um caminhão enorme Cheio de gasolina Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo E a empresa Não quer botar ele pra fora Não É um velho durão Acorda 5 horas da manhã E sabe como é que ele aprendeu A dirigir caminhão? A ambição Você tem que ter uma ambição Não pra tomar o que dos outros Mas que pra encontrar O seu espaço ao sol Olha Ele Pra aprender a dirigir caminhão Ele foi lavar caminhão Antigamente era tão difícil pegar no caminhão Não existia autoescola nem nada Então ele teve a ideia Eu vou Lavar caminhão E lavando caminhão Eu pego caminhão E aí eu vou aprender E foi assim que ele aprendeu A dirigir Pilotando Pra lavar o caminhão Ele Pegava o caminhão Tirava do lugar E foi aí Onde ele tirou a primeira carteira De motorista dele E começou a trabalhar Na mesma empresa Até hoje Tantos e tantos anos Esse cara é um herói Tantos e tantos anos Na firma Né Ou seja Carteira assinada Ele teve a ousadia Deixa eu contar outro exemplo De um homem Desde de 10 anos Eu conheço um homem Que ele vende pente Aqui na minha região mesmo Pente 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 é o cabelo Né Antigamente os homens Sempre andavam com pente no bolso Né Os mais velhos sabem disso Que eu estou falando Os homens eram mais vaidosos Homem e mulher A dizer que esse negócio De homem ser vaidoso Tem homem que é mais vaidoso Do que mulher Né Então Ele pegar Antigamente todo mundo Andava com pentezinho Principalmente de couro De osso de cavalo Né Bem bonitinho Era um charme Antigamente Como fumar Antigamente Né Era um charme E Esse homem Desde os meus 10 anos Ele já era um homem Já de idade E ele vendia pente Saia com uma sacola Cheia de pente Olha pente Pente de todo tamanho Pente de bolso Pente redondo Daquele que você bota a mão E passa no cabelo Pente de todo jeito Hoje eu estou com 41 anos Esse homem já está velho Caiu os cabelos todos Da cabeça Não tem um cabelo Não tem um E ele continua Vendendo pente Mas só que hoje A turma não anda com pente Mudou A geração mudou A geração Como a geração de antigamente Andava muito com chapéu Quando tirava o chapéu O cabelo estava né Todo ele pegava Penteava Tal Pra ficar bonito Hoje ninguém usa mais pente Você nunca viu ninguém No meio da rua penteando A não ser as vezes Algumas mulheres Mas até mulher é difícil né Mas Pois não Ele passou 30 anos De sua vida Vendendo pente E hoje ele está velho Vendendo pente Os cabelos da cabeça Caiu E até os dentes Caíram E hoje ele usa chapa E ele continua Vendendo pente Eu não estou criticando Meu amigo Não Deus me livre de criticar Quem quer que seja Porque ele é um cidadão Honesto Que ganhou a vida Vendendo pente Não roubou Nem matou ninguém Né Ou seja Criou a sua família Vendendo pente Mas Só uma dica assim Só uma observação Se ele tivesse evoluído No meio do caminho Se tivesse botado Um salão De beleza Pra ele Um barbeiro Aqui no nordeste Fala muito É um barbeiro Um homem que corta Cabelo de homem Ele não teria evoluído Um pouquinho Sim ou não Ele é um cidadão Que merece Toda a nossa homenagem Mas Financeiramente Pra ele Hoje ele está lascado Deve estar aposentado Por causa da idade Né Mas O pente Hoje não sai E eu vejo ele Olha o pente Olha o pente Olha o pente Do mesmo jeito Que eu via ele Com dez anos De idade Eu fico olhando Né Um dia eu vou dar uma oferta Bem boa pra ele Né Porque eu observei ele assim E ele é um bom cidadão Mas ele não tem Ousadia Diga comigo Ousadia Tem não E ele é aquele negócio Assim É Oi Tal Acorda Acorda você Em nome de Jesus Evolua Mulher Evolua Se você é cabeleireira Procure botar Seu próprio salão Ah pastor Ela é tão legal Até Mas no dia que ela quiser Botar você pra fora Ela vai botar Né Pastor Eu tenho uma carroça De burro Então compra uma caminhoneta Pastor Mas não sei dirigir Aprenda Aprenda Evolua Cresça Enfrente as suas feras Os seus gigantes Como Davi enfrentou Os gigantes dele Você tem que enfrentar o seu Através da fé Se a sua fé não mudar a sua vida Em vão é a sua fé As vezes geralmente A gente fala da fé Só assim O cara tem fé Ele não rouba Ele não mata Ele não adultera Tudo bem Tá certo Mas o cara tem fé Ele não rouba Ele não mata Ele não adultera Ele cresce também Ele faz as coisas Abraão tinha um rebanho dele E o rebanho dele se reproduzia E ele administrava esses rebanhos E era tão grande Que Abraão Teve que se separar Do seu primo Seu parente Ló Porque eles estavam se chocando Os pastores de Ló Contra os pastores De Abraão Abraão como era o pai da fé Ele devia ficar só no meio do mato Assim Aleluia Glória a Deus Estou sentindo Aleluia Isso é imagem errada Que muita gente passa Irmão Você tem que adorar a Deus Adorar a Deus com fome Adorar a Deus desempregado Adorar a Deus sem nenhuma função Adorar a Deus lascado Não é adorar a Deus Ah pastor Mesmo se as ovelhas da malhada faltam Tudo bem Aí é uma tribulação Uma luta Ele está dizendo Que ele é Por Deus Incondicionalmente Seja na riqueza Na pobreza A gente é com Deus A gente não vai abandonar Deus Porque Deus é Deus Agora Na questão da matéria Você tem que evoluir É Você tem que deixar de ser um estalopterico erectus É Pra ser um Homem sapiens É Agora Agora Olha o pastor É É exato Porque as vezes Olha Existem dois mundos Nós somos Espiritual E nós somos material Nós estamos entre os dois mundos Nós temos um espírito Que está falando com você Mas também tem uma matéria Que está falando com você O som da minha voz O som da minha carne Então nós temos duas partes A gente está entre dois mundos Um mundo do espírito A gente não é só espírito E também a gente não é só carne Essa nossa carne Ela pode ser treinada Os instintos Podem ser treinados Os pensamentos A forma de ver Pode ser treinado E você Evoluir Cultive Dentro de você Um coração De aprendiz Daquele cara Que quer sair do lugar Faça curso Curso profissionalizante Se quer ser pastor Faça teologia Estude Não fique com medo Olha se eu fizer teologia E se eu morrer E se eu ficar em crédito E não sei o que lá E não sei o que lá Se você não sai de campo nenhum Você fica na estaca zero Onde está Mas se você Disser Eu vou E Deus me abençoa Abraão era assim Para onde você quer ir Ló Ló olhou Vê as campinas de Sodoma Disser Eu quero ir para aquele lugar Aquele lugar é bom Então vá para lá Que eu vou para cá Abraão sabia Que onde ele estivesse Deus iria abençoar Deus vai te abençoar Aqui no Brasil Deus vai te abençoar No exterior Agora tem que abençoar Meu amigo Você tem que sair do lugar Você tem que sair do lugar Em nome do Senhor Jesus Você vai sair do lugar Você tem que reagir Na área do mundo espiritual Como é que você reage Orando Pedindo Crendo Visualizando Veja o vídeo aí O Poder da Imaginação Jólios de Assis E você vai ver Que coisa legal Orando Quebrando Fazendo voto Fazendo doações Oferendas a Deus Deus está aqui Minha oferta Está aqui Meu dismo Está aqui Senhor Três cestas básicas Que eu estou enviando Para Ti E isso é na área Da legalização Do mundo espírita Na área da matéria Pastor eu quero Aprender a consertar Geladeira e ar-condicionado Porque o mundo Está ficando quente Em alguns países Como Suécia e Suíça Lá é aquecimento Então eu quero Fazer isso aí Na Israel Israel Nosso amigo Que está nos assistindo Na Inglaterra Israel Então você quer fazer Você pode fazer Você pode tudo Não adianta você ficar Colocando bloqueios Eu não posso Não Vou ou não vou Vou ou não vou A vida passa Daqui a pouco Você está Um velhinho E arrependido Do que não tentou Fazer Se você fez e deu errado Tente de novo Persevere Tenha ousadia Vai dar tudo certo Enfrente aqueles Que te perseguem Não com as armas do ódio Mas com as armas do amor E da sabedoria Você precisa enfrentar Seus temores E você vai vencer Amém Aguarde a sua cartinha Mande Participe do livro da bênção E lembre-se Você pode Olha pra mim Você pode Não adianta Você ficar usando Uma fé De filosofia É Pedro Marco Lucas João Não é Isso pra mim O que interessa É Se você bebia Não beba mais Se você fumava Não fume mais Se você cheirava crack Cocaína Não cheire mais Se você estava divorciado Derrotado Destruído Sem esposa Sem filho Sem nada Lascado Volta Vai voltar Vai ser feliz Vai arrumar Se não vai voltar pra esposa Porque ela já fez o lar dela Deus dá outra E você vai Casa E é muito feliz Não consegue ter filho Vamos orar Vamos jejumar Manda a sua foto pra nós Faça voto Faça oferta Reaja Agora vá também Na matéria Vá no médico Fale com um Doutor Vamos fazer um exame Tá fácil Vá no SUS Vá no outro Não vai em outro E você consegue Porque quem busca Encontra Quem pede Recebe E quem bate Se abre Paz e luz Paz e luz Sobre a tua vida Reaja Reaja Tenha um espírito De ousadia Enfrente os seus temores Você e Deus É maior do que os seus temores Você sozinho Talvez não Mas você e Deus Força Para que serve a sua fé Não A minha fé serve Não sei para que serve a minha fé Serve sim Você tem que pegar essa energia Essa fé Essa certeza E aplicar Em uma direção Eu vou aqui Eu vou conseguir E Deus vai te ajudar Amém Paz e luz Supere Amém